Vamos começar a nossa décima sessão de Hells Rebels. Bem, como hoje é uma tradição aqui no nosso canal, a gente tem que decorar um de jogadores fazer a recapitulação das sessões passadas. No caso, o nosso amigo Otávio. Oi, eu. Sessão passada. Sessão passada, nós continuamos explorando aquele circo que a gente sabia que tinha uma galera de Asmodeus tretando lá, buscando coisas lá. Enfim, enchendo o saco. Aí a gente entrou num quarto que seria de criaturas aquáticas, só que as sereias mortos-vivos que tinha nesse lugar que poderiam atacar a gente, só atacam a hora que anoitece. Então, como a gente estava de dia, a gente simplesmente matou ela sem muito esforço. Depois nós descemos por um andar de baixo. Desceu por um andar de baixo. Leonardo, mas enfim. Nós descemos e na entrada tinha um guardião, que era uma espécie de elemental do plano neutro, uma criatura neutra dos livros. E ele tinha um da hora lá, que toda vez que ele acertava alguém, ele roubava as memórias. Era o Scrivenite. Toda vez que ele acertava alguém, ele roubava uma memória e fazia um livro. E basicamente, né, tivemos algum trabalho para matar esse bichinho. Descobrimos que Grease não pega mais fogo. Eu acho que pegava fogo só no 3,5. Ou nem isso, talvez. Mas enfim. Pegou, tá? Dance. House Hull. Caiu que manda nessa porra. Matamos eles e tal. Depois continuamos o caminho, encontramos alguns daqueles monges de Asmodeus lá, matamos monges de Asmodeus. Descobrimos que tem uma caixa, um artefato, que tinha umas correntes. Tô tentando lembrar o nome dele, não lembro. Deve ter umas correntes que comiam as pessoas. As correntes atacavam, eram correntes de sombra. Era uma caixa... Mas não era uma caixa portal, Caio? Era uma... Isso. Gatebox. Era uma caixa portal... Cubic Gate. ...plando as sombras. Cubic Gate. Basicamente. Enfim, aí a gente conseguiu desativar a caixa. E no final das contas, encontramos a nossa conhecida personagem, que é a Nox. Nox, né? Que isso? A Nox. Descobriu que ela tava fundida com o demônio. E aí dava um pouquinho de trabalho pra matar, né? Então depois que ela judiou bastante do Paladino, o Paladino abençoou a arma dele com uma poção que o Fael tinha. E usando todo o seu carisma e toda a sua sabedoria, né? Finalizou com a época, a frase... Tiradoras. Morre, filha da puta. Depois disso, acho que a gente acabou a sessão. A sessão passada deu muita coisa. Depois disso, não dá pra continuar também, né? A gente perdeu a sessão rindo. Que isso? Vocês tinham... Eu acho que vocês terminaram de explorar, então, o... Ocum, o Fantasmagorion, que era aquela danjão que foi debaixo da casa de horrores, né? E terminou com vocês derrotando a Nox, recuperando... Tá carregando esse abenão, tá grande, peraí. Onde vocês estão? Resistão. Cadê vocês? Vocês ainda estão aqui? Estão aparecendo aí. Bem, aqui. E terminou com vocês matando a Nox e recuperando um monte, um monte, um monte daqueles livros que os Crabinauts fazem, que são aqueles livros que contêm as memórias de pessoas que foram atacadas pelos Crabinauts. Então, as memórias aí são memórias dos monges que habitavam aqui esse templo. Isso aqui era... Antigamente, ele era um... Um templo, né? De monges dedicado a Eirone, que era a Ordem Secreta dos Arquivistas, que é basicamente um grupo de monges que tentava preservar a história aqui de Quintargo e de Queriax. É porque vocês sabem que a Casa Truni, né? E eles são partidários de apagar a história, ou manipular a história, de forma que melhor... Atenas ou Treze dentro. Então, eles reescrevem a história, basicamente. E esses monges tentavam preservar a história como ela era. E vocês encontraram um monte aí de memórias dos monges, né? Inclusive, uma das memórias era da mãe do Hexos, da Pórsia Viptochora, que era a mãe dele. Ela era uma das monges líderes aqui, digamos assim, do local. E ao explorar o local, ao ler essas memórias, eles descobriram que, alguns anos atrás, um homem veio até esse templo aqui, né? E pediu para acessar um livro que tinha sido guardado aqui. Que é basicamente o Book of Demit, que fala sobre os demônios. Então, o que é o Book of Demit? O livro da nação. É um conjunto de livros que falam sobre essas palavras ruins. Então, tem um sobre diabos, um sobre demônios, um sobre daimons, né? E dizem que esses livros são extremamente perigosos e poderosos. Tanto é que se você juntar as três edições, numa vez só, dos demônios, diabos e demônios, pode liberar alguma coisa terrível, é um filme do mundo e tal. E eles tinham aqui nessa biblioteca uma edição deles, que era a dos diabos. e alguém veio até aqui e pediu para orar esse livro. Esse alguém se identificou com esse nome aqui, Trialbaser Huni. Mas um de vocês, não lembro se foi o Peppa, se foi a Amber, foi o Paladino. Nossa, foi o Paladino. Todo mundo rolou miserável. Uau. Então, depois de um estágio de inteligência, que o Paladino foi o único que passou a Paladino anão, vai vindo o grupo. Esquerda conclusão é que isso aí é uma... Anagrama. Um anagrama. Obrigado, Peppa, por dizer essa palavra. Um anagrama para Barzilá e Truni, que é o atual prefeito da cidade, que está fazendo todos os problemas da cidade ainda. todas as complicações. E vocês estão aí. Exatamente aí vocês estão. Acabaram de derrotar a Nox e encontraram os livros aí. O que vocês fazem? Uai, vamos levar tudo que dá para levar para casa. A gente vai recolher os documentos. A memória do fã do Rex. Está no livro aí, as memórias da mãe dele. A gente vai recolher todos os documentos, as quais que a gente puder e vai levar de volta para a base. Bem provável o pessoal do Barziláe sabe desse lugar, né? É, considerando que eles estavam aqui. É, então, né? Sim, eles sabem. Que o lugar é bem interessante, falar a verdade. É, mas aqui não dá para a gente ficar. É, então. Fícara que a mente já tem tudo montado aqui. Ah, então. Mas aqui não seria seguro para ninguém atualmente. Uhum. Vamos recuperar tudo que a gente conseguiu daqui do local. Tudo que pertencia ao Rex, ao próprio pessoal que o Barziláe tinha mandado para cá. E vamos levar de volta para a base. Pode ser que tenha alguma coisa aqui que a gente consiga recuperar ou alguma informação que seja útil para a gente. Uhum. Para onde vai, Cyril? Por favor, Perú. Ele, basicamente, aparece em entrar, né? Para debaixo da terra, né? E desaparecer. Um rio subterrâneo. Uhum. A gente se perde aí, debaixo da cidade. Aparentemente. Tá. Ah. Bom, a gente faz isso, Caio. A gente leva tudo que a gente conseguir levar que a gente achar que é importante. Beleza. Então vocês saem aí do Opnus, Santas Magorion, onde levam tudo que vocês têm aí. E tinha dois grupos ao lado de vocês. Estão aqui, né? No Opnus Santas Magorion. E tinha dois grupos que estavam meio que, tipo, vigiando a saída para resolver qualquer problema que vocês pudessem ter aí, né? Os dois grupos, basicamente, são os dois... Os dois grupos de vocês, que é o pai do Hogar, que eu não lembro o nome mais agora. Deixa eu achar aqui. Você lembra do seu pai? Aham. Achei. Doramur. Meu pai, cara. Como eu esqueci o nome dele? E o grupo do Hogar. E vocês saem aí, carregando os livros, né? E eles vão até vocês. E o filho, você tá todo machucado? O que aconteceu lá embaixo? A gente encontrou uns monges meio loucos lá dentro. É isso. Acho que recuperamos algumas coisas bem úteis. Ei, vamos embora. Está ficando tarde. Daqui a pouco a patrulha vai passar. Vamos, vamos embora. Aqui fora foi tudo tranquilo? Aparentemente, os guardas não patrulhavam aqui com muita frequência. Apenas passaram as duas patrulhas. Mas apenas ficamos olhando e disfarçando. Bom, então. Vamos embora. Vamos sair daqui. E aí, o Rolfo chega pra você, Eluard. E aí, baixinho? Como foi lá embaixo? Ah, cara. Sabe como é, né? Tudo que foi do controle. Eu tava lá. Mas, falando sério agora. Eles estavam bem preparados. Teve algumas horas que foram bastante complicadas lá pra gente. Mas, a gente conseguiu dar conta. A Nox tava lá no meio também e... A gente conseguiu cuidar dela. A gente encontrou alguns documentos. A gente tava pensando em levar lá pro Rex pra ele dar uma olhada. Vem com a gente? Oi. Sim. E a gente ficava pensando, uau, a Nox tava lá? Ah, mas fica pra uma história... Pra um outro dia. Tipo, é melhor a gente ir logo. A gente não pode dar bandeira aqui na rua. Ok, então. Vamos embora, então. Vamos. Aí, vocês... Rapaz, tem um item interessante que eu vou fazer aqui. Aí, vocês estão aqui, né? No Alcum's Fasmagorion. Nessa parte da cidade aqui. E... Vocês andam... Vocês andam até a... A Long Road of House. Que é basicamente onde fica o esconderijo do Silverhaven de vocês. Beleza. E vocês chegam lá. Entram lá pro esconderijo de vocês e tal. O que é que vocês fazem? Cadê o pessoal? A gente fechou a Lária e o Rexos pra contar o que aconteceu. A Lária chega até aqui, né? Então... O que podemos contar? Ah... O local tava tomado pelo... Pelo stream. A Nox tava lá dentro também. A Nox? Vocês conseguiram lidar com ela? Easy peasy. É... Não tão easy. A gente teve alguns contratempos, mas... No final das contas a gente conseguiu vencer. A Lária não deve dar mais trabalho pra gente. Mas... Aparentemente, a gente... O... O Truny, ele tava... Tentando conseguir informações sobre os antigos Silverhaven que estavam lá e... E... Claro, eles encontraram um livro, eu acho. Pelo menos, aparentemente... O... O Truny, ele tá atrás de um livro. A gente não sabe se ele já tem uma cópia ou não, mas... Tudo indica que ele já tem, pelo menos, uma das cópias dos três livros do... Fala o nome do livro lá. Damian Age, não sei o que. The Book of the Nation. O que chama de... Danação. Do livro da danação. Provavelmente, ele já tem uma das cópias. Ah... Não sei se vocês já sabem o que a gente tá falando, mas... Se ele conseguia... Ah, então. Se ele conseguia as três... Vai dar muita merda. Mas... É... Fora isso, a gente encontrou alguns documentos que os Truny estavam investigando e... Coisas que alguns monges que estavam lá também estavam analisando. A gente trouxe pra cá. É... Mas além disso, tipo... O Rexas tá aí? Bem, desde que chegou um corpo pra ele, ele tá trancado no quarto e não sai mais. Mas ele tá sim. Não é uma deles. Droga. Tá, é... É... Eu vou falar com ele depois. Pessoal, se vocês quiserem ir também. Pode ser uma boa. Uhum. Eu não sou muito diplomático, não. Mentira, sou assim, mas... É... Lário. Quais os nossos próximos planos agora? Bem, provavelmente as próximas semanas vão ser complicadas. Depois de ter tomado um lugar tão importante pros Truny e derrotado a Nox, eles certamente vão revidar. Eu diria que talvez devemos ficar um pouco escondidos na próxima semana ou duas. Eu tenho uns itens pra fazer pra galera. Tem que trabalhar em algumas coisas. Eu quero comprar uma loja. Lário, onde você acha que eu posso comprar uma loja? Bem, tem alguns custos comerciais na cidade. Alguns tem lugares abertos. Mas tem que não se encontrar lá. Loja do quê? Magia. Claro. Puxa, eu achei que era um pet shop. Por uns exemplos. Ha! Pode ser também. É, loja de magia e pet shop. Dá pra vender o Hogar lá, tipo. Ei, ei. Tem mais exóticos. Mas no fundo ele tem um coração bom. É, isso aí. Bem, tem uma diversidade próxima da minha loja, da minha cafeteria. Pode ser um bom lugar pra abrir uma loja de magia. Os estudantes irão comprar coisas lá. Também acho. E galera, os pedidos para eu fazer itens mágicos estão abertos. Tá? Então, eu tô avisando. Você não faz item mais dois, né? Ah, não. Faço um dos itens. Eu vou fazer, por exemplo, um Red Bandit mais dois de inteligência pra mim, por exemplo. Ah, então. Não faz arma em armadura ainda, cala, meu irmão. Cala, se faz. Tem mágico mesmo, normal. É... Ah, Imbra. É legal saber que tem alguém assim como você no nosso grupo. É. Sou uma pessoa muito amável. Olha a minha cara. E tem. E quanto custo essa Red Bandit aí que eu vou fazer pra você? 2k. 2k? É, eu preço e custo. Pra quem é parça. 3k. Ah, Lárcia. Se quiser eu faço pra você também. Acho que eu vou... É, eu acho que eu vou entrar nessa também. É... Não dá uma comida na minha grana, eu como mais um pouco. A gente conseguiu encontrar várias coisas lá dentro da caverna também, do antigo local da base. Ah, será que você poderia enviar alguém pra poder vender elas e conseguir alguns recursos pra... Pra rebelião? Bem, nós temos um mercador aqui, né? Não temos? Ele pode cuidar disso. Chegou George aí pra falar com vocês. George! Olá, George! Ah, você poderia dar um jeito nesses itens que a gente conseguiu? Mas é claro, é pra isso que eu faço pra derrubião não é mesmo? Haha, sabia que podia contar com vocês. Bom, a gente vai decidir algumas coisas importantes agora. Quando tiver o dinheiro, é só entregar pra gente. E a gente vai distribuir entre o pessoal e ver o que pode ser feito pela rebelião. Pode deixar. Eu e meu exército de mercadores daremos conta disso. Obrigado, George. Aí, o que eu ia falar? A gente trouxe todos os livros lá, não tem que mandar buscar mais livros lá naquele derroca. Olha, vocês pegaram a princípio só os livros com as memórias dos monges, né? Vocês pegaram outros livros. Cara, se tiver pra pegar e carregar, eu peguei, cara. Sim, vocês pegaram. Vocês pegaram a princípio lá. O Hogan tem um aí, carrega a casa se quiser. A gente faz um trouxão assim, pega um lençol assim, taca todo dentro e joga nas costas do Hogan. Qualquer coisa eu jogo em Tchall. Você pode contar Hogan no pack shop? Você viu o pack loot? Eu ia vender pra caralho. Vocês que não me dão crédito. Os caras tão fazendo entregador daqui a pouco. Beleza. Ah, Caio, eu vou aproveitar essa semana então pra fazer três coisas. Comprar uma loja, fazer item e... E achar alguém pra treinar meus cachorros. Que eu já vi que eu não levo jeito. Beleza. Então, antes de mais nada, vocês vão falar com o Rexos agora? Ah, eu quero dar uma passada lá. Beleza. Bem, ele tá aqui no quarto onde ele ficava com os livros traduzindo, meio trancado no quarto, sabe? Rexos. Eu boto na porta. Alô, Romora. Abriu a porta? Rexos. Ele simplesmente responde. O que você quer? Posso entrar? Ele não responde. Simplesmente. A porta tá aberta? Ela tá trancada. Dá um tempo pro cara, velho. Tá, eu só pego um papel. Escrevo. Infelizmente as mensagens não chegaram da maneira como eu queria contar, mas se precisar de alguma coisa, sabe o que você pode contar com a gente. E eu jogo o papel pra debaixo da porta. Beleza. Eu tô desconfiando que o Rexos é transgênero, cara. Não, tu falou de sério. Tu não brincando não, velho. Tu não falando por zoeira não. Tu não falou de sério. Ah, cara. Whatever. Isso não vai influenciar. Não. Mas eu só acho legal. Peraí. Eu jogo um papel lá embaixo e deixo ele com o tempo que ele precisou. Beleza. Bem, então, o dia de hoje acabou, né? Vocês terminaram isso, estão se curando, etc. Hoje é dia 27 de serenity, basicamente. Serenity. Então, passou o dia. Agora é o dia 28 de serenity, estamos no verão. É um dia quente. E o que vocês fazem a partir de hoje? Esse item eu vou passear para a gente ver a nossa loja. Tá, um de cada vez. Vamos lá. Gustela, o que você faz? Eu vou trabalhar de boa, vou atrás da minha armadura, que eu acho que eu vou pedir para os mercadores conseguir para mim, na verdade, né? E, não, fica de boa. Andar pela cidade, ver o movimento, como que estão as coisas, dar guarda. Se eles estão falando alguma coisa sobre o que aconteceu lá na onde a gente atrapou lá. Beleza. Aí, Luarte. Ah, eu vou ficar por um tempo aqui na base, tipo, trabalhando um pouco lá em cima, mas vou ficar por aqui. Eu quero meio que ter certeza que, tipo, não vai dar nenhum problema. Isso que a gente fez. Dora? Hoje eu vou para a aula. É, então. Achei que ela tinha abandonado de vez. Prova final, hoje. Eu tinha. Eu só vou porque eu quero alguma coisa lá, né? Beleza. Você ficou, sei lá, umas três semanas sem aparecer na faculdade e hoje você vai para a aula, então. Eu vou perguntar para os professores o que eles acham de estrangeira aqui na cidade e tal. Eu vou passear com o Peppa para achar um lugar. Tá, tá. Ember, o que você vai fazer? Eu vou passear com o Peppa para a gente achar um lugar para a gente fazer a nossa loja. No lugar que a Lária falou. Você vai junto, Peppa? Eu vou ajudar o Gnomo com a loja, vou fazer scrolls. Se sobrar tempo essa semana, eu quero continuar obtendo informação. Beleza. E você, Ricardo? Como eu vou ficar fazendo as estátuas lá da casa dos Palmecú lá? Bem específico, você. O que é o nome dos caras? Tudo bem. Sarine. Isso. Isso. Que coisa dos... Eu ia falar os mofoes. Os mofoes. Funcionaria. Bem, então, vocês estão aí preparando para a semana de vocês, né? Depois que eu ver o dia, também vou fazer item. Eluard, você está lutando com a Nox. O quê? Você está lutando com a Nox. Você está lá com a sua rapper na mão, assim, ela com a lança dela. E ela dá uma lançada, você rebate a lança dela. Aí ela dá uma volta embaixo em você, de novo, você rebate a lança dela. Você vai com tudo para cima dela e faz um corte no braço dela. Tipo, e ela... Depois do corte, ela parece que fica muito puta com você. Ela muda a posição da lança, assim, sabe? Coloca ela na segunda posição e avança para cima de você muito rapidamente e desarma você. Puxa! Chega o seu rapper longe. Caralho! Ela chega perto de você, assim, levanta a lança dela, pronto para enfiar em você, no seu pescoço e fala Pagará pelo que fez, maldito! E quando ela vai para dar o golpe final em você, para você acordar, você é acordado com um pequeno toque, levemente, assim, na sua testa. Quem que é? É tipo, eu acordo meio ofegante. Você está aqui dormindo na cafeteria, né? Onde eu estou, onde? É, tá. O que que é? Está vendo? Quem que me ajuda? E você foi acordado por isso aqui. Ok. Tem alguma mensagem? Tem. Tem uma carta no pé dele. Eu tenho um passarinho lá, né? Um passarinho prateado, bicando sua testa. E ele tem uma carta enrolada no pé dele, basicamente. Tá, tipo, eu já meio que me recomponho a minha respiração. Eu sento na cama e pego a mensagem. E agradeço ao passarinho. Beleza, você passa a mão no passarinho assim, né? E ele sai voando embora, pela janela aí. O que que tem que ser que passar? Caro Eloard, como você está? Espero que bem. As aulas estão interessantes. Você precisava voltar a frequentar a faculdade e tal. Bem, em todo caso, você se inscreveu por causa da Dora. Imagina que ele esteja com você. Bem, ontem, um dos professores da Labassar Academy veio até em casa para perguntar se ela estava tudo bem com ela, já que ela não comparece às aulas há semanas. Minha mãe está desesperada. Já foi atrás da torrente para tentar localizar e tal. Por favor, fale para a Dora do meu final de vida antes que a nossa mãe fique louca. Vince. Gente, mas eu sou não nova. Tá o quê? Ok. Dessa vez eu estou de verdade. Eu vou procurar a Dora. Beleza. A Dora, ela dorme nos quadros dos Salflis, né? Aqui embaixo. Então, tem o quadro dos humanos, os Salflis é logo aqui, ó. Só para a porta aqui. Dá uma batida. Dora? E a Dora está aí acordando, sabe, espreguiçando, acabando de levantar. É cedinho ainda, sabe? Umas seis da madrugada, mais ou menos. E, ô, bom dia. Bom dia arrastado. Ah, então. Faz quanto tempo que você não dá notícia para a sua família? É... Você não estava passando, não? Não. Bom, de qualquer forma, dá um oi para eles. Eles estão preocupados. Pelo que o Vince falou, entrego a carta para ela. Eu acho que eles estão pensando em me contratar uma ordem de Hellknights atrás de você. Nossa, que exagero. É, então. Eu sumi um, dois dias. Não, já está subindo faz duas, três semanas já. Você tinha falado para os seus pais, você estava na excursão escolar, se você lembra disso. Ah, foi bem longa a excursão, né? Só que daí os professores viram que estavam faltando as aulas e foram lá para o que está acontecendo, basicamente. Aí a notícia caiu, né? Fiquei. Ah, então. Eu vou para a aula hoje, aí eu vou mandar todo mundo falar que eu estava lá. Esqueci de assinar. Nossa, que pena. Ah, mas dá um oi para os seus pais. Se quiser eu vou junto com você. Vamos lá. Beleza. Vocês vão fazer o que eu com vocês dois? Vocês vão até a mansão ou na escola? O que vocês vão fazer exatamente? Acho que a gente precisa elaborar um plano, hein? O que a gente falou para os seus pais? Eu fiz um golof muito grande. É, então. É. Ah, vamos lá, a gente inventa um caminho. Ok. Beleza. Então, vocês estão saindo aí da mansão para ir falar com os pais da Dora. Bem, enquanto isso... Deixa eu colocar vocês aqui. Então, está indo o Eluard e a Dora até o Jarvis State falar com os pais da Dora. Enquanto isso, Hogar. Bem, você estava andando pela cidade e tal, né? Para fazer uma caminhada matinal, correr, se fazer um cooper e tal para manter a forma. E você passou aqui em frente à ponte, o Brigade Pride, a ponte que liga as duas partes da cidade, essa ponte aqui. E quando você passou aí, você viu uma aglomeração tanto quanto, tipo, não normal de pessoas desse lado da ponte aqui. Um grupo grande de pessoas até. Certo. Certo. Vou ver lá o que é. Tô meio de lado, assim, vendo se não tem guardas, essas coisas. Vixe! Tem guarda não, tá? Deixa eu colocar você aqui. E o Jorge está aí. Então, basicamente, você está vendo as pessoas se revoltando. Uuuu, o que é isso? Não pode! É absurdo! Como pode isso? Como pode isso? Iuuu, os guardas falando. É a lei. A partir de agora, são cinco peças de plata para cruzar a ponte. Nossa Senhora! Tipo, vocês têm uma ideia, né? Quanto dinheiro você faz por semana, mais ou menos, o Tordec, fazendo suas artes? Você lembra? Ah, cara, era em torno de um... Eu acho que no máximo estourando uns 20 peças de ouro, velho. Então, 20 peças de ouro por semana. Isso daí, basicamente... Cinco peças de prata é, tipo, uma peça de ouro para ir e voltar, basicamente, sabe? Por dia. Então, sete peças de ouro por semana para você ir e voltar a ponte. É um absurdo o valor que eles estão cobrando de verdade. Isso. E as pessoas estão protestando aí, xingando, os guardas não deixando ninguém passar. Ou pagam, ou não passam. E está o Jorge aí. Mas, meu senhor, eu tenho que ir para uma cidade, minha loja fica lá, eu tenho que vender as coisas. Não importa. Ou você paga, ou você não passa. E quem está falando com ele é um Hell Knight, um Hell Knight não, desculpa, é um dotare um pouco mais imponente do que vocês encontravam antigamente. Parece ser um dotare de veterano, de elite, sabe? Não é um soldadinho raso, igual aqueles antigos que estão acostumados a encontrar. Aí, o Jorge fala que, não, meu senhor, eu tenho que passar, eu tenho que vender as minhas coisas. Ou você paga, ou você não passa. Mas, meu senhor, nisso, o dotare parece que perde a paciência, né? E, tipo, bate nele com a lança, mas não com a ponta da lança, apenas com a parte de trás, para facilitar ele, sabe? E, nisso, ele tropeça, cai para cima da carroça dele aqui atrás, né? E rola um saco no chão. Nossa. Certo. Saco do quê? Um saco de grãos. Nossa. Bom, eu vou lá. Fazer o quê, né? Beleza. Ei, ei, ei. Não precisa disso. Cara, olha para você assim. Quem é você e o que você quer? Sou... Caralho, eu vi ter uma pessoa passando. Não precisa dessa violência. Ai, eu quero quebrar você tanto, rapaz do céu. Você está bem, senhor? Olhando para o Jorge, tipo... Sim, sim, eu estou bem. E ele tenta, assim, ele está no chão, né? Ele dá a mão para você, tipo, ajudar você, ajudar a se levantar. Nisso, o cara aí, o dotare, ele coloca a lança entre as mãos de vocês. Primeiro, Cátio, os grãos que derramou. Não conhece as leis da cidade? Bom, pode deixar. Nós vamos pegar. Não precisa se preocupar, não. Olha lá, o pessoal, olha. Dá uma olhada neles ali. Ô, Rox. Ô, Rox. Sai só. Ô, Vi, eu vou dar uma saída para o lado aqui. Eu vou pegar o Curve. Então, vou mandar para o amigo do Fael. Beleza. Olha o Cristiano arrumando treta. Se você estiver por perto, corre aqui para a ponte. Vai ter briga. Beleza. E ele estava lá na... Eu estou aqui gritando, esperneando para catar os grãos logo e eu estava no mútuo. Não, eu abaixo aqui e ajudo ele a pegar os grãos. Cada grão que não for pego em uma hora é uma peça de cobre que você tem que pagar, viu? Não, não. Não vou pagar nada, filho. Nós vamos passar... O Jorge vai passar para essa ponte sem pagar ainda. Ô, mostra o nosso esquema do esgoto. É, depois. Numa outra hora. Já, já os caras estão fazendo uma cidade no esgoto, né, velho? É isso que eu ia falar agora. Tem jeito da gente, por exemplo, uma das maneiras da gente talvez... No mercado negro? É, tipo, ensinar um caminho para as pessoas. Cara, até tem. O problema é que o esgoto não é seguro. A gente consegue passar porque a gente sabe voltar. Não, mas aí a gente faz um trecho que a gente meio que tenta manter seguro para as pessoas ir em vontade. O foda é que muita gente passando, a guarda vai perceber, né? Sim. Sim. E o complicado também é que, por exemplo, vocês passarem é de boa. Vocês são um grupo pequeno de pessoas. Agora, para levar, tipo, as carroças dele, cara... É, então... Não rola, sabe? Tipo, ele carrega de dados grandes. O esgoto é uma maneira da gente conseguir se locomotiver sem a gente chamar a atenção dos guardas para tentar evitar problemas enquanto a gente tiver em missões. Mas, tipo, fazer isso uma rota para a população pode ser complicado. Sim. A gente podia ganhar vestígio para a população, assim. Até porque se você conta para um e eles espalham, né? Daqui a pouquinho o esgoto está realmente muito mais movimentado para a cidade. Então. Por 5PO, com certeza. Essa ponte tem um nome? É Break Breed, basicamente. Adiciona Berlim no final. Bom, ajudando ele a pegar os grãos ali. Mas vai ter treto. Eu chamei os caras lá. Beleza. Tordek, você está aí saindo de casa para fazer o seu trabalho, né? E chega um corvo para você. Para você não. Chega um corvo para o Rolfo Goyard que está do seu lado. Aí o Rolfo Goyard pega o corvo, assim, lê, né? Olha para você. Mas você se importa de se atrasar um pouco para o trabalho hoje, Tordek? Ah, eu compenso fazendo hora essa. O que aconteceu? Eu acho que o Rolfo Goyard está comprando briga na ponte. Ah, não. Não vou atrasar por causa dele, não. Deixa que você fode. Vamos para a xinxa. Vamos para a treta, né, gato? Meu pior amigo, a distância. Aquela história da Lara. Não, vamos manter, vamos ficar quietos por um tempo. Vamos ficar estréia. Não, vamos ficar quieto de boa, né? Não vamos chamar a zã. Não, aguarda só do pão no cu para morrer todos. Mas dessa vez eu estou indo preparado. Eu vou chamar meu cavalo, Caio. Vou usar o anel pela primeira vez. Cavalo? Eu sabia que você tinha isso. Nossa. Nem sabia que você tinha isso, né? Tem um outro cara com um nome ali, velho. Ele pode ser que ele seja importante. É, então. Tem uma pessoa com um nome. Ó, tem outro cara com um nome. Chegou ali, ó. Chama eu também. Eu adoro treta, velho. Enquanto vocês tretam aí, eu vou pegar comida pra mim. Já que eu vou participar dessa treta aí, né? Por que não funcionou a vida dele? Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você calcula a vida? Funciona? Agora funcionou. E você vê chegando um anão, a cavalo, levando o Rofegar na garupa, sabe? Uhum. E chega aí. O Ordeck e o Rofegar na ponte. Bom. Só avisar o Jorge ali pra ele ficar meio de lado. Sai um pouco de perto. O Jorge tá lá catando os grãos, assim. Os guardas olhando feio pra ele, sabe? Aí, enquanto eles não chegavam, eu tava ali meio de boa ajudando. Aí, eu levanto. Então, vocês estão prontos? Você vai fazer isso? Aham. Você tá perguntando pro Baladino se ele tá pronto pra arranjar confusão? Claro. Você não tá entendendo. Você não tava aqui pra ver o que aconteceu. O Rofegar só bate as mãos, assim. É. Tá na hora de quebrar o pau. Só tomar um tônico aqui. Só um minutinho. Que pariu, viu? É coragem líquida isso aí, né? Então, né? Então. Quando você tira o bagulho e começa a tomar, e repara muito, sabe? É uma coisa discreta, uma garrafinha, assim. Mas, tipo, começa a tomar, cara. E você vai... Brigando um monstrão, sabe? Os guardas já viram pra você com as armas. Peguem ele! Ele está infligindo ali, eu acho. Eu acho que pegou um monstrão. Ainda bem que você acha, cara. Pode enrolar a iniciativa. Iniciativa. 14. Tô nem vendo meu token. Ah, tá. Tá vindo em cima do... Pobre iniciativa. Vixe! Cadê? Cadê? Ah, ele tá no módulo desenho. Beleza! Primeiro, agir é um lotário. Vou expor a música de combate aqui. eu preparei vários encontros que podiam não ter combate no jogo de hoje a parentinha de todos vai ser combate por que diz isso, cara? até a Laura vai brigar com a mãe dela agora, vai ter um combate, não faz nossa nossa senhora minha avó vai também? talvez, não sei talvez, mas eu, vai sua idade avançada muitos anos de experiência o cara vem aqui, no monstrão e bate em você com a morning star dele, bate pra machucar sabe, quer nem saber eu vou bater pra machucar também quantos você é atualmente? 21 eu usei 6 de dano eu rolei 21 eu rolei bem, provavelmente, eu li 17 no dado eu acho que você tá na aventura errada, cara porque o personagem querendo engajar confusão mas todo grupo rebelde tem que ter aquele cara que não é rebelde apenas tá querendo bater nos outros ele chega aqui, tá uma pancada no seu braço assim tipo, afunda um pouco a massa mas cara, tipo você é muito parrudo essa pancadinha aí não fez muita diferença você tá morto sua vez segura o roga que ele vai matar todo mundo aí não tô lá não, eu por mim vou matar entrar na minha deficiência ó e eu tenho que adicionar o boost na minha pinta você esquece que eu sou o cara mais treteiro do grupo você vai falar pra eu segurar o cara uai tem que ter esperança de ser alguém, né eu apago o fogo com gasolina tá louco esse cara da guarda aqui, fi vão morrer todos Warhammer beleza, hein caralho nossa o anão chega vem o escudo na frente assim grita Portorag derruba o cara mais nove de dano, cara caramba mais dez forte Rofgar depois de ver demonstração absurda de poder ele forra esse cara é bom ele vai andando até aqui que eu acho que ainda eu consigo ir não vai passar ninguém digo, vai passar todo mundo e ataca esse cara aqui uuuh ele acerta um soco um gancho de direita no queixo da tia causa sete de dano pfff roger eu já vou aqui, já entra na frente da tia que tá com uma arma maior aí, com uma lança eu achei que era homem é um homem é que é um homem daquele jeito tá ligado você acertou por que eu não dei o soco com power attack talvez fosse errado é talvez eu cliquei errado e cara você deu um belo soco nele mas ele tá bem amadurado bem protegido sabe então se o soco bateu na armadura dele você fez algum estrago com a sua armadura acertou ele mas doeu a sua mão é uma sardinha sabe é tão fácil eu comprimi essa lata então bem esse cara aqui que acabou do Rofgar ele vai devolver o gracejo mas ele erra cara ele bate com a massa assim o Rofgar apenas abaixa que a massa está por cima dele esse do otário aqui ele vem até você é pontuação cara eles estão observando assim sabe a Tony sabe amiga de escola ele bate com a massa cara a gente causei 3 de dano caramba cara dá pra você parar e tirar 20 tô falando bem tô falando bem vem o chefe deles o líder deles ele levanta a alabarda dele e desce repara que agora veio a a sarrada meu amigo tem muita violência agora eu erro quer ver mas a ideia é essa exatamente eu vou errar uma vez pelo menos o golpe que ele deu cara ia doer muito ia ser 21 de dano nossa mas tipo mas ele foi muito violento assim nem passou perto de você sabe mas você sentiu que ia doer aquela quebrada no chão né prata vou ensinar aí o que é aquela mina tá na iniciativa se pegasse você estava aferrado bem esse cara aqui avança vai tentar bater no o Hofgar e ela erra cara eu vou pegar ela de esquiva parece ser muito bom de esquiva ela dançando com a tia dançando box com eles lá beleza essa mulher aqui como que é a aparência dela cara deixa eu mostrar essa mulher pra vocês peraí interessante ô Tordec oi quanto você tem na aula de religion dá um pouquinho deixa eu abrir minha ficha aqui pra descobrir acho que uns oito eu devo ter beleza não vai nem rolar ela tá usando um broche pra prender a túnica dela tá vendo é uma ave canária basicamente é um passarinho esse aqui é o símbolo sagrado de Shelin a deusa da música da beleza e outras coisas assim ah sei sei ué ela vai andando até aqui ah e diga não lutem meus amigos lutar é errado temos que proteger a população não fazer isso não lutem meus amigos é pra tipo sua luz você deseja lutar fica falando coisas mas enquanto ela faz isso ela dá uma piscadinha pra você Roger você ganhou o bless você ganhou o bless ela dá uma piscadinha assim e pronuncia umas palavras aquelas bem baixinhas escondidas pra ninguém perceber sabe mas ela deu um bless em você um bless escondida vocês tem que ter abençoados pro Shelin vocês são músicas de passarinhos no ouvido de vocês o George ele simplesmente se afasta pra cá com medo de sobrar pra ele é então beleza esse doutário aqui tá sangrando vamos ver se ele estabiliza estabilizou olha só então ele não tá mais morrendo pisa na cabeça dele Tordek sua vez Tordek vamos lá investida nesse daqui tem isso sai da posição de defesa né que você entrou não é é estilo de combate não é uma posição ah tá empolgou e ainda ganha uns bônus aí beleza você acertou cara e nossa foi muito dano é você acha que morreu 17 de dano você quase matou ela tipo matou de vez sabe foi sem querer eu juro ainda não matou porque ela tem um pouco de conscrição mas mas eu acho que ela não passa nas constituições para Rufgar ele vai dar dois socos na tia da frente dele você consegue dar dois acho que não consegue dar dois ainda não consegue dar um só e cara ele dá um cruzado direito no queixo dela e dói sabe tá sangrando o queixo da mulher eu vou dar um soco não né dois socos na tia da veterana aí não fala de novo fala de novo eu não sei se foi fumble não tem muita defesa não não foi fumble minha saia 18 você tá com um blesse tem mais um do blesse é 19 é verdade é verdade beleza você bota ela cara oi ele errou os dois socos ah não teve o segundo 28 desculpa eu errei com 28 eu saio correndo cara você dá um soco você dá um soco assim tipo ela uma massada feia no escudo sabe tem aquela marca de mão no meio do escudo enquanto isso você dá o outro soco na barriga dela desprotegida sente assim gosta um pouco sabe mas ainda tá no combate só dá aquele sorrisinho maroto no canto de boca beleza esse otário aqui ataca você mas dessa vez tipo eu bato muito violentamente em você mas por alguma razão que você não entende direito ele para no seu nariz assim não consegue mais pra frente você olha na sua mão o seu anel brilha vai anel vai anel esse cara aqui você acha que só você bate doído ai eu também bato doído manda vir levanta a labarda dele e desce com muita violência eu causei 19 de dano mandou vir mesmo foi você que mandou vir beleza esse guarda aqui vai atacar o anão que é funkeando esses anão esses guardas não pedem reforço porra vai chegar vai chegar beleza cara eu coloquei um fumble é que tá bom catch your breath cara ele levantou tão rápido assim o negócio bate em você ateu assim mas cara perdeu a culpa tem que o fôlego dentro pra fazer esse momento e é tipo você levantou um escudo assim e ele lá totalmente cansado de fazer esse movimento isso aí é tipo assim ele foi erguer a espada de uma vez acertou na costela dele ele deu aquela perdida de ar beleza vez da priest ela vem aqui por favor não morra protetor da cidade dá um estabilidade nesse cara aqui Jorge ele se encolhe aqui e entra em full defense ele se guarda aqui estabilizado não faz mais nada tour deck vamos lá tá precisando de ajuda Roger tá de boa vou acabar com esse daqui na frente beleza você acerta e novamente você deixa o cara com menos 11 de vida você quase mata de novo a pessoa eu tô precisando de um senhor desonesto um dois três o Roger vem aqui não tem um legula se você competir pois é tá faltando distância nesse jogo o Roger vem aqui e dá um soco no queixo do cara rogar eu ajuto mais um aqui dois socos acerta por favor obrigado você matou ele provavelmente beleza você tá batendo pra matar ou tá batendo pra deixar inconsciente eu vou deixar ele inconsciente mata dividir em dois dá pra dividir em três isso basicamente levanta assim a mão e no queixo dele fazendo parecendo o que o Roger fez só que isso é muito mais forte você vê o queixo da pessoa deslocar assim cadê o toasty cadê o toasty só deu aquela só deu aquela destroncada no maxilar só pra ficar você também nunca aberto peraí oi que beleza fez esse cara que tá estabilizado não faz mais nada esse guarda aqui ainda tá vivo ele viu o que você fez e ele sai correndo mamãe deixa eu fugir não ele vai tomar tanto ataque pra estabilidade uma ação de retirada acho que não vai tomar nenhuma oportunidade ele sai correndo igual a menininha isso você vê as pessoas aplaudindo basicamente muito bem muito bem muito bem eu olho vocês tem pouco tempo atravessem quem tem que atravessar isso as pessoas saem correndo pra atravessar a ponte sabe tipo aplaudindo muito bem o Jorge o Jorge também o Jorge também pega as coisas e sai correndo a Priest ela vem aqui estabiliza o outro guarda que tá tomando um golpe do do Tor deck e vem até vocês eu tô escrevendo num papel assim tipo escrevendo uma mensagem num papel ele esse cara usa ele usa uma capa não tem esse soldado aqui mais boladão sim sim usa eu levanto ele pela capa penduro com a lança dele coloca um bilhete pra servir de exemplo boa cara o que a gente vai fazer a população sofrer com esse tipo de atitude vai ser uma beleza acho que a gente é com a nossa notoriedade pra caralho a clériga tem regra tá isso tem regra no tratamento a clériga veio assim eu realmente não acho que é uma boa ideia baterem pessoas que estão apenas cumprindo a lei mas é bom saber que as pessoas lutam pelos mais fracos nessa cidade ainda mas você não sabe o que esses guardas fazem também eu sei ela vem até você assim toca em você de qualquer forma é bom saber que podemos contar com amigos da vizinhança agradeço o seu apoio também sentir mais inspirado com a sua presença qual o seu nome? ela corou 16 e você? uh senti mais inspirado ainda meu nome é Zacarim Vast sou um clérigo de xerim é um prazer eu sou o roger urnac bem caso precise aparar os seus machucados procure-me na igreja de xerim serei prazer em curar você e seus amigos ok foi muito bom te conhecer bom agora é melhor irmos que com certeza vai chegar um pessoal aí beleza e vocês saem daí da ponte continuam além de vocês por ter feito isso na ponte vocês ganharam 2d6 seguidores podem anotar lá 8 pessoas acharam que vocês fizeram fantástico falando nisso cai chegou a passar a semana depois aqui a rebelião está no nível 4 ainda ainda não ainda não 4 era o máximo ou era o 5 era o 5 acho que a gente chegava no nível 5 no final da campanha mas não teve mais nada não passou o tempo ainda vocês tinham chegado no nível 5 sim isso eu tenho certeza pode ser que não tenha anotado aí na sua coisa de rebelião não sei deixa eu olhar aqui o Super Raidings a gente estava com 39 suportes vocês estavam no nível 5 já olha o gif que eu matei tá porque tipo eu acho que o nível 5 a gente só ganhou no final do jogo vocês estavam no nível 5 já tá marcado aqui na minha coisa beleza então deixa eu aumentar o suporte vocês ganharam agora 39 mais 8 dá 47 só que fazer isso aumentou obviamente a notoriedade de vocês não tem que falar em relação a isso você tem que ver quanto que é no porque eu não sei acho que é pouco eu acho que é no 1.16 também acho vai tirar 2.1 agora tá de boa deixa eu abrir os guardas ficaram com vergonha de apanhar e não falaram então né apanhar mais se não falar olha o gif aí não consigo mandar o gif do jeito bonitinho lá aparecer é porque não tem ponto gif no final por isso a tal do coisa como é que eu faço ele aparecer com ponto gif é da luta do Sherlock Holmes sim agora que ele dá um burro na cara do cara deixa eu achar quanto que isso aumenta de bacanação eu tô abrindo meu site tô abrindo sim aí agora eu consigo consegui o burrão na cara aqui confronting the guards encontrar os guardas em praça pública aumenta o score por 1d6 1d6 só gente vocês estão reclamando o cara vai tirar 1 né cara pra cada membro da milícia que for morto em praça pública aumenta mais 1d6 nossa ah morto não matou ninguém então tinha uma clériga então aumentou eu tô imaginando você falando tipo a gente não matou ninguém dá um chute no cara assim tipo deixa aí porra nas minhas contas aqui da notoriedade quanto estava? foi pra 8 eu acho deixa eu aproveitar pra passar umas coisas pra vocês disso aí já já que eu tô nessa brincadeira ahn cadê a notoriedade tava em 3 aqui na minha ficha você tava em 4 foi? tava em 4 aqui por isso que eu tô falando que isso não foi atualizado eu tenho que olhar a ficha deles é o que eu mais acredito que seja certa ó ficha tá tudo bem então tava em 4 aí foi pra 8 no total aqui sim pronto beleza penaltidade 8 fora isso tem umas coisinhas que eu tenho que passar pra vocês também disso aí do final da luta passada então cadê e enquanto o pessoal tá descobrindo o que aconteceu com o lugar que eles invadiram lá e tal né aumentando até a verdade aquilo também então ó por vocês terem invadido o Ocum Fantasmagorium aumenta em 2d6 vai tirar 1 e 1 agora caralho puta que pariu nossa que hora essa não foi culpa minha não não falou 1 e 1 11 é 11 é o insumisso o Asveranati ou aquele clero de Jesmodeus lá aumentou em mais 1d4 aumentou em 3 e por terem matado a Nox aumentou em mais 1d6 ou seja os 4 iniciais foram nada aumentou em 20 o total do que a gente tinha antes então tá 24 então vocês estão bastante notórios aqui mas isso é importante até porque tem uma coisa que vai começar com daqui a pouco que são testes de notoriedade são pessoas que podem reconhecer ou não vocês como Superhaven isso pode ser tanto coisa ruim quanto coisa boa basicamente ruim se for um aliado é bom entendeu ok ok beleza então vamos lá eu vou fazer se não tudo pode falar tem algum suporte nessa brincadeira também tem ou falei oito suporters oito suporters não tipo oito suporters só por causa da ponte mas tô falando não não ninguém sabe que fizeram aquilo teoricamente vocês não for espalhando pra eles fizeram aquilo sabe beleza simplesmente então o suporte vocês estão com 47 beleza bem continuando aqui aquela hora que a gente salvou a menininha lá dos cachorros não aumentou notoriedade aumentou mas só um pouquinho foi um D4 sabe um pouquinho é porque aquela galera lá eles não são Zael Samuel Bolteval acho que não entendi essa pessoa o que a pessoa falou falou Zael Samuel Bolteval na na deve ser só alguém confundindo a gente eu acho ou então ele tá sumonando algum demônio pra nossa mesa opa apareceu deixa eu importar um um pitfiend lá do outro jogo o que é você sabe que pitfiend pra gente é a gente com arroz e feijão né não nesse nível é beleza e vocês dois Eluard e Dora estão andando aqui pelo The Greens né que é essa cidade a região mais bonita aqui da cidade chega aqui no Jarvis State o que vocês vão fazer e aí o que a gente vai contar ah não sei a gente precisa pelo menos mostrar pro sua mãe que você tá bem mas o que o que você disse pra eles antes de você sumir eu já sei vou fazer não lembro isso aí tem a excursão com a escola basicamente tem a excursão com a escola ah então voltei agora isso depois que os professores foram lá e falaram então faz três semanas que ela não aparece aqui tá mas ela não tá excursão com a escola que ficou legal eu estendi a excursão eu não sei toda a matéria eu tô fazendo matérias mais avançadas meus amigos vão saber e não são aqueles professores por isso que ela não tá sabendo se sua mãe acreditar tá valendo vamos lá um bônusinho eu ganho bônus de ser fofinho vou precisar beleza aí ela tira um no blefar ela olha o o fael aham excursão né 25 beleza vocês entram aqui na Jarvis Estate batem na porta e são recebidos por ninguém menos do que a Beatrice Jarvis a mãe da Dora que medo e assim abrem a porta assim ela nem olha pra você sabe nem se dá nem se dá eu sou minha face pra não entrar no caminho Dora minha filha ela se ajoelha assim que você é baixinha né te abraça minha filha que enche de beijo onde você tá minha filha o que aconteceu com você minha filha ela chega toda feliz e eu falo que eu ganho um monte de medalha pra escola e eu explico essa história das classes mais avançadas mas por que seu professor demorou mas por que seu professor veio aqui porque ele não tá dando mais aula pra mim mas ele disse que você não apareceu nas aulas foi as três semanas eu fiquei desesperada minha filha ah eu sou baixinha né mãe é difícil alguém me notar eu pego a minha filha venha vou preparar um almoço pra você venha não faça mais isso venha e ela te puxa ela não ela se vai preparar obviamente ela te puxa aí pra dentro da casa ae Luar você ainda mora aqui? não eu só vim acompanhar a Dora ok então bem está tudo bem com o Vince sim sim ele foi pra aula já mas está tudo bem com ele sim tá certo manda uma aula pra ele pode deixar eu saio e ela arrasta a Dora pra cá tchau Dora boa sorte tudo bem comigo gente? acho que vocês tem bastante pra conversar e eu não sei se sou muito bem-vindo na casa atualmente não sei tipo não que seja mal-vindo na casa mas a eu te dou uma grande cunivelada e falo fica aí ajuda a gente conversando ajuda a gente conversar eu não sei eu acho que vocês dois vão querer ficar a sós afinal de contas você tem muito a contar sobre o acampamento né Dora nossa eu faço um olhar mortal pra você mas bom porque você não conta pra ela como foi lá no acampamento a gente fez bastante coisas legais teve várias aulas legais lá você também participou? cara você não está ajudando nada pelo arde digamos que eu fui convidado então eu apareci lá alguns dias a Dora apareceu super feliz lá e onde vocês foram? que lugar vocês foram? é Lorde que lugar que a gente foi? dando uma garrafada Caio eu tenho aula de louco deixa eu ver se tem aula de louco PKP eu devo ter aula de louco é nesse momento que você pede pra rolar iniciativa eu também Iniciativa eu desapareço um cara aqui do stream falou que a Dora é a mais engraçada o Ryoko ah então o nome que a gente deu pro lugar é a grande planície dos conhecimentos fica um pouco ao sul eu não sei direito o nome mas esse foi o nome que os professores falavam fala o bluff também que posta eu tô rolando um social penache cara beleza ah fodeu peraí social penache vamos lá ah fazer o que né 17 ela olha assim com a cara não tá acreditando no que você tá falando ela fala assim eu nunca vi falar nesse lugar esse lugar existe mesmo nesse momento entra outra pessoa na cozinha você vai se ver com a minha avó avó e a avó fala mas é claro que existe minha filha eu e seu pai tivemos a nossa lua de mel não lembra nossa eu não sei o que dizer nessa hora cara que lá de pica roxo isso a Beatrice a mãe da Dora eu acho que eu lembro de alguma coisa sim então no caso vamos continuar enquanto a sua mãe tá aí comendo com a Dora a Belcara a baronesa fala com a Eluard Eluard você portaria de caminhar comigo pelo jardim? quero lembrar como era o local quando eu era jovem claro, claro será um prazer a baronesa Belcara quem tá devendo e eu tô lá enchendo o bucho então ela vai até você assim né vou dar o braço pra você tipo uau pra essas meninas pra andar cumprimento da maneira mais nobre que eu conheço pega um guarda-chuvinha um guarda-sol na verdade e vai andar com você pra esse grande jardim aqui muito bonito que tem nessa região aqui sabe aí ela vai andando assim bem de nada a cobertada lá dentro eu realmente gostaria de te agradecer mas por que fez isso? digamos que eu tenho uma impressão de que você e a Dora estão mentindo em coisas que é melhor que a minha filha não saiba a senhora é realmente esperta do nome do nome do nome é bem vivida cara a gente realmente não pode contar mas você sabe que a cidade tá com problema né bem eu entendo tudo que posso dizer é que a Dora tem sido uma grande ajuda pra cidade bem caso precisem de alguma coisa que eu posso usar na minha posição para ajudá-los podem me contatar mas mantenha a Dora em segurança por favor pode deixar não vou tirar os olhos e faça com que ela venha aqui com algumas vezes senão a minha filha vai ficar louca eu não sabia que ela não estava vindo mas eu vou avisar pra ela Bruneza o cara pode ser que a gente realmente precise de ajuda no futuro próximo é bom saber que eu posso contar com a senhora bem coloco todo o poder do Jarvis à disposição de vocês Silver Havens eu dou um sorriso e a cena confirmando é melhor a gente voltar então dá uma caminhada pro parto e tal e volta pra lá enquanto isso a sua mãe fica pegando transe de coisa como foi como você está você está comendo direito Dora você está secovando bem os dentes e por aí vai sabe mães sim mãe eu levei um guarda-chuva eu usei minha roupa de frio beleza você vai fazer o que Dora a partir de então você vai ficar ali na casa vai ficar lá com o Silver Havens qual que vai ser a sua eu vou continuar minha história eu vou pra aula beleza como eu estou indo sempre né mas você vai falar que você está onde pra sua mãe se você não aparecer aqui dormir aqui já era na discussão mas depois agora a partir de agora ah eu conto pra minha avó eu vou enrolar minha mãe ela se vira ela é boa de mentir beleza então quando vocês estão se despedindo pra ir pra aula a sua avó te abraça te levanta pode deixar Dora cuida aí da sua mãe quando você estiver fora dá uma piscadinha assim eu abraço ela Dora vamos pra aula vamos até mais senhoras já aí elas dão um tchauzinho assim as duas uma de cada lado as vó manja filha vó esquema demais vó é muito péssero ok beleza você vai pra aula mesmo Dora no caminho eu estou comentando com a Dora nossa Dora você só vai tão legal eu adoro você também eu gosto de ser feito lá em casa eu vou ver se eu posso mais tempo pular é que realmente na minha situação atual eu achei complicado aparecer pular eu estava com um pouco de medo de colocar sua família em risco mas olha o Salvador já sabe sobre a gente pode confiar nela e o Vinci? o Vinci é pra aula né? tá cedinho ah tá o Vinci é nerd o Vinci não perde aula vai cedinho bom eu deixo a Dora lá na Dona Entradas e vó beleza alguém mais quer fazer alguma coisa especificamente nesse dia? não minha loja eu consigo falar eu consigo alguma coisa dos professores do que eles estão achando da cidade? consegue sabe sim isso que é basicamente eu botei rumores não é isso beleza rola pra mim diplomacia Dora porra então você conversa com os professores pergunta pra eles e tal já conversa fora sabe coisas assim tipo fala que faltou algumas aves precisa pegar a edição que está atrasada vai na sala dele com eles e tal né e tipo você percebe que a maioria dos professores por enquanto não foi muito afetado pelo Truni eles não estão assim contra ele nem a favor por enquanto porque não foi afetado muito por ele ainda mas você ouve alguns rumores também uma professora fala pra você olha eu ouvi dizer que tem criança desaparecendo na cidade o caso mais recente parece ser um par de gêmeos no culto o Dimus os dois desapareceram do nada assim paf ninguém sabe o que aconteceu com eles não é o primeiro caso tem mais crianças desaparecendo sendo muito suspeito e onde você ficou falando disso? ah eu ouvi a minha vizinha contou pra mim ontem ok parece confiável é ok obrigada beleza o Amber você vai ver a sua loja né beleza então o melhor lugar que você ver a sua loja provavelmente seria nessa parte aqui de cima da cidade onde tem a academia ela basta ser um lugar bom pra eventualmente fazer uma loja então deixa eu pegar aqui essa regra de downtime de novo tá eu e o Peppa deixa eu ver aqui vocês vão comprar mesmo né isso magic shop magic shop pathfinder como chama como chama down down vocês passam aí tipo a tarde inteira conversando com as pessoas perguntando como faz etc e tal e eles encontram um lugar que está à venda aí o magic ship cara é um navio mágico não é um shopping pô nosso navio nossa loja é um navio curtindo esse livro a gente gosta cara loja de itens mágicos e pet shop temático agora todos os vendedores se tivéssemos piratas ó e fazer uma loja de itens mágicos vão precisar o olho da cara vão precisar disso aqui de recursos né 40 de goods 1 de influência 33 de labor e 1 de magic deixa eu ver quanto que custa tudo isso aqui ó eu acho que é por aí mesmo posso estar errado cara a gente pode trabalhar pra ganhar esses goods se as coisas ficam mais baratas vocês podem como funciona pra ganhar dinheiro assim olha basicamente por dia vocês fazem um teste de alguma alguma perícia relacionada a isso aí se vocês passarem vocês ganham tipo de 1 a 3 desses negócios aí ó cada good custa 20 então é 40 800 vezes 20 cada influência custa 30 então é mais 30 cada labor é 20 e cada magic é 100 então 1590 então vocês tem que gastar esse dinheiro pra comprar isso aí basicamente né pra contratar pra fazer esse mash shop aí e eu não sei quanto tempo pra ficar pronto vai demorar um pouquinho pra ficar pronto depois eu vejo vai ser pelo menos uma semana mas vocês vão fazer isso mesmo vai da hora tá mais barato do que a gente tinha pensado beleza então vocês podem tirar o dinheiro de vocês aí como vocês quiserem já né metade cada um vocês vão fazer eu já tinha tirado meu dinheiro botando 105 pra cada um de volta né isso então cara não na verdade quanto que eu tinha 105 foi isso bom então vou gastar aqui 795 então vocês passam basicamente o dia inteiro tipo procurando um lugar pra comprar contratando funcionário pra começar a construir a loja comprando material vocês passam aí tipo fazendo aquela grande não posso dizer aquela grande movimentação pra montar a loja eu vou pedir pra vocês rolar pra mim um teste de notoriedade rolar um de 100 pra mim de vocês dois aí posso? pode rolar 37 beleza ninguém vai conhecer vocês como são andando Silver Havens então tipo não autorou em nada então é só gastar o dinheiro aí e ficar pronto eu não sei se vai ser bom ou ruim a gente ser notado na loja podia ser os dois eu ia pular um alto ou baixo aqui ver o que ia acontecer exatamente então eu prefiro não não foram anotados como Silver Havens ninguém percebeu que essa loja tem alguma coisa suspeita então vocês contratam gente pra construir a loja compram casinha e tudo mais e qual é o nome da loja de vocês? essa pergunta é mais difícil né é esse lugar aqui que vai ficar pronto daqui a alguma semana eu acho que uma semana vai ficar pronto eu boto assim ó Friendship is Magic então a loja vai chamar Friendship tô zoando bota não sei eu vou pensar em alguma coisa pra isso daí Peppa me ajuda tô pensando tô pensando como é que naquela série que a gente começou a assistir puta que música velha que tá tocando bem bem então vocês ficaram nisso aí basicamente nesse dia vamos passar mais uma semana aqui mais um dia desculpa beleza dia 29 diferente é um dia mais frio basicamente amanheceu com uma frente fria e tal tá um pouco mais complicado de de andar né tá bem mais frio tem umas um pouquinho do céu bem nesse dia deixa eu ver qual é a próxima cena que eu tenho preparado aqui deixa eu ver tá pode ser esse aqui nesse dia Amber você está guisa, alegre e saltitante aí pela cidade ainda tipo não tá de coisa da sua loja e tal sabe ainda contratando um negro etc pagando as pessoas pra fazer as coisas quando você está de passagem pra uma região aqui da cidade mais ou menos rica digamos assim você está numa a parte rica da cidade aí né e tem uma pequena pequena multidão de pessoas aí e tal passando e tal e nesse momento começa a cair do céu papéis uma chuva de papéis olha só basicamente os políticos estão fazendo no santinho mais ou menos não tá aqui com isso aqui não e tipo cai um papel assim logo na sua frente pega pra lê-lo? sim claro beleza bem você pega pra ler tá escrito isso aqui saúde não não saúde o que que tá escrito? a cidade de prata merece o governo melhor uma ratazana morta já bastaria pois pior do que aquele que proíbe chá em todo aquele axe não se encontraria a pena envenenada de Quintargo legal e tipo você vê pessoas em volta de você também pegando papéis né lendo assim aquele risadinha sabe um cara falando esse pena de Quintargo é muito bom é muito bom mesmo aí outro cara rasgando assim ah barginita eu guardo um papelzinho no bolso tipo você percebe que as pessoas parecem estar algumas delas bastante achando engraçado outras parecem com o cara e outras parecem simplesmente não querem nem saber sabe casa fica um bom embora beleza eu continuo lá beleza alguém aí quer fazer alguma coisa nesse dia? eu quero fazer scrolls pode fazer pode fazer você pode fazer a cada até 250 se não me engano o preço de um scroll é duas horas você pode fazer você pode fazer oito horas por dia de rendemáticos né ou se for mais que isso leva um dia inteiro pra fazer infelizmente mas eu peguei fazer quatro scrolls vai ser dois de 150 e dois de 25 beleza tranquilo peraí deixa eu ver aqui o preço é dois de 25 e dois de 150 beleza tranquilo pode fazer é só falar pisa falar né olha o call é muito radículo a hora que eu puder eu vou fazer os itens também viu Caio você pode fazer já você tá livre esse dia só ontem que você tava ocupado fazendo downtime esse dia você tá livre você tá meio que fazendo ainda na loja mas você tá livre a maior parte do tempo sabe tem que ficar esperando chegar o encanador uma hora sabe você tá livre a maior parte do tempo eu fiz um uma tiara lá do vasto intelecto headband of vasta intelligence mais dois vasta intelligence deixa eu ver quanto só qual é o DC dela mas eu acho que de boa pra você também eu quero ver se eu acho na cidade também uma pedra iônica ó um headband of vasta intelligence a DC é 5 mas o castra leva na file é o DC é sempre 5 mas o castra leva no caso mais 5 se você não tiver algum dos requisitos bem mais 5 se você estiver acelerando o pregudo de greta fox canin você tem não então dificuldade atualmente é 18 você vai acelerar vai ir pra 23 deixa eu ver quanto que eu tenho você pode escolher 10 tá você pode escolher 10 vamos rolar o meu spellcraft é 15 quer dizer que eu ainda posso ir sem rolar beleza boa eu faço em um dia faço uma pra mim e uma pro peppa eu acho que é 2 dias viu só pra confirmar confirmar aqui é 2 dias porque é 2 mil se eu acelero você pega o tempo de fazer depende do preço de compra não do preço de fazer então é o 4 mil que você usa com base entendeu ah tá então são 2 dias pra fazer esse item pra você e 2 dias pro peppa e o dia pra fazer o do faial beleza então foi 5 dias aí fazer o item mágico com você beleza o faial você vai ter uma pedriônica né você dá uma andada aí pela cidade procurando a pedriônica você vai para baixo do esgoto pra não pagar a tarifa lá do pedágio né e o que pedriônica que é um monte de 500gp que dá mais um de iniciativa tem gente eu descobri que tem uma uma luva que dá pra dar desarme numa pessoa a 30 feet de distância uau uau nossa quem quiser que eu faça acho que vai dar 3 mil pra fazer uma luva dessa cara mas o que a gente eu pensava em fazer sim vai ser bastante útil pro meu personagem legal sim quer ver vou mostrar aqui chama gloves of tem sim o seu item só uma coisa alto ou baixo aliás alto ou baixo não rola um de 100 magnetists gloves ah sim a única coisa é que tem que ser de metal o item ninguém te reconheceu como sendo um silver haven então o preço mesmo não tem nenhuma aplicação você compra do mercador lá na linda dos mercados você dá pra vender alguém mais quer fazer alguma coisa nesse dia ou eu posso passar Aguino você tá com tempo sobrando de criação de item vai enquanto o Caio falar que não tem tô porque eu só fiz a headband pra mim a headband pro pepa e o negócio sei lá eu só vou falar do negócio da ponte o que aconteceu que aumentaram a taxa tudo falar da mulher lá da da igreja de cheirinha não de cheirinha exatamente pode rolar como é que funciona por exemplo os pontos de skill que eu vou ganhar por aumentar a inteligência você escolhe uma skill como você tá criando você pode escolher a skill se fosse comprar seria uma skill é você basicamente vai maximizar uma skill isso aí entendeu mas a maioria das minhas skills já estão maximizando essa essa é a regra oficial house e rule foda-se você pode pegar e aumentar a inteligência simplesmente acho mais fácil só pra saber antes de eu sair aumentando as coisas pode aumentar de boa a regra é essa oficial vamos fazer o seguinte eu vou colocar em knowledge que aí fica um negócio mais mais legalzinho pode ser beleza pode ser porque sei lá velho você bota uma tiara e de repente você falar agora eu sei kung fu né é tipo da funk né não é matrix dessa porra tá vou rolar o local aqui 22 deu olha o Hogan contou pra vocês né sobre bem estão reunidos lá na pra conversar sobre a nos últimos dias e tal se tiver sobrando tempo faz um belt of the stress pra mim faz e o Hogan conta pra vocês essa clériga o Ember é um clérigo é homem é homem o que? o que? o que? rapaz tinha pepino naquela salada é Zacharim Vast ele sentou como um clérigo de chelim pra vocês mas tem cara de mulher quem vê cara não vê coração cara ele não tinha testosterona suficiente digo mais você sabe que esse cara ele é o high priest de chelinho da cidade ele é o o cara que admisa a igreja de chelinho aqui na cidade sabe então ele é um clérigo importante nível alto até pra vocês bom legal se a gente precisar a gente pode ó bom tem um clérigo é esse lugar aqui ó é o salão das aves canárias basicamente então caso precisarem de alguma ajuda algum tem de cura ressuscitar ressuscitar alguém e tal esse é o local dá um ping aí cara eu dei viram ah eu tava no mapa errado peraí eu li ele errado então esse é o clérigo provavelmente é o clérigo de mais liberdade que vocês devem confiar provavelmente porque eu acho que eu ganho na ressurrection reincarnation agora? não agora não né mas atualmente beleza mais alguém vai fazer depois nesse dia ou podemos passar? não acho que pode passar agora não ficar quietinho você vai fazer scroll peppa vai procurar rumor e tal vou procurar rumor vou procurar rumor beleza vou provar rumor pra você então olha você tá andando por aí peppa você ouve as pessoas falando olha eu ouvi dizer que os Trevor Havens estão causando na cidade parece que o Thune contratou um especialista de Tian para ajudar a localizá-los Tian você conhece como sendo o constituinte asiático aqui do Golarium não seria a China Japão Mongólia e por aí vai sabe sei ele tem traços de asiáticos tem olhos puteados não é mais tá então é bom avisar isso pra galera ok eu vou usar aquela de spell também pra dar uma procurada de rumor na cidade sabe years of the city beleza e eu vou pedir pro meu corvo então ficar de meio de olho também galera de Tian por aí beleza pode eu posso vou rolar aqui pra você então o rumor o gnomo beleza todo dia posso criar uma polêmica diga o peppa não deixou a gente ver a cabeça dele né tá sempre de capuz alguém já checou aqueles olhos vocês já checaram porque ele já caiu no chão já já chegou a série de vida então tá bom se curar ele você viu o rosto dele o gnomo você tá andando aí pelos portos da cidade né não eu não tô andando eu joguei imagina ah é verdade então você tá voando pelo porto da cidade e vem vozes na sua cabeça marujos conversando que aparentemente o flagelo de Belial que é o navio ele tá atracado no velho porto de Kinkargo que esse aqui é o porto novo esse porto aqui o porto velho é essa região aqui ó menorzinha ele tá atracado na cidade há vários dias e por conta daquela proclamação do trune que não permite que os capitães possam pisar na cidade o capitão não pode chegar na cidade então ele tá vários dias no navio sem poder pôr o pé no chão e o capitão do navio Cassius Sargaeta parece que tá muito irritado com essa situação interessante dessa proclamação do trune deixa eu ver se eu tenho aqui escrita esse cara puto porque a gente tava como é que era era alguma coisa relacionada a o eu não traduzi ela basicamente capitães de navios que forem pegos capitães de navios que não forem de encargo não podem descer na cidade basicamente isso são proibidos de pôr os pés na cidade então tem que ficar no navio deles eu achava que eu tinha escrito essa proclamação em algum lugar bem whatever não escrevi dá pra dar uma inclinada para a nossa causa então quanto mais melhor beleza alguém mais fazer alguma coisa nesse dia beleza no dia passa sem grandes delongas pode fazer mais scrolls aí Peppa tô fazendo se você vai também a hora que eu não tiver fazendo não sei como ele tá de visão de dia de tempo eu quero aprender as magias daqueles scrolls pode fazer pode fazer sim de boa tá é uma hora pra cada nível da magia tá eu gasto 8 horas fazer itens por dia e você tem livre tá eu que vou trocar é o touch of each assim que eu gostei dele passa mais um dia dia 30 diferente um dia pouco mais quente do que eu o dia anterior há o livro de vocês Tordek trabalhando nas construções então ele tá lá no Sarine State trabalhando tipo você tá basicamente esculpindo gárgulas e outras coisas pra adornar o palácio deles tipo você se sente meio incomodado aí viu Tordek eu tô tentando acostumar o seu detectar o mal disparando aí sabe nas pessoas já já você acha que tá com defeito né tipo não vai tá funcionando e quando você tá aí esculpindo um gárgula e tal chega aquela sua velha conhecida Anan muito bom muito bom trabalho amigo Tordek olá muito obrigado parece que você coloca vida nessas pedras que você esculpe está muito bonita quem sabe um dia quem sabe um dia quem sabe um próximo nível vocês estão aí trabalhando e tal tem os pedreiros passando de repente você ouve um um chifre de guerra é um isso os pedreiros param assim o que você fazia não olham assim assustados né e tipo você está aqui né na mansão do Sarine tem um portão aqui ó logo aqui em cima o portão se abre assim e começa a entrar um pequeno exército por aí e tipo você vê um grupo grande de pessoas marchando pelo portão e tipo conforme eles vão se aproximando eles vão passando por essa rua aqui você consegue dar uma boa olhada neles e você vê por que eu não consigo fazer isso ah eu estou marchando por aqui né você consegue dar uma boa olhada neles e você vê do que se trata esse pequeno exército é aquele grupo que ficou aqui em linha ixi é não é aquele grupo que falou que estava vivo pra cá não esse é um grupo meio diferente cara e tem aí fácil uns 100 200 hell knights andando dentro da cidade e aí esses aí estão vós de quem deles barzillai Os Hell Knights, teoricamente, são ordens de cavalaria que usam o inferno como o molde de como deve ser o molde de cavalaria. Então eles são extremamente rígidos, com posições e tudo mais. E existem várias ordens de Hell Knights diferentes. O Thor Deck a gente enfrentou uma, por exemplo. Você enfrentou a Ordem of the Good Claw. Essa galera aqui não é daquela Ordem, Thor Deck. A Ordem of the Good Claw, eles utilizam espadas longas como arma principal. Esse pessoal aqui não usa espada longa, eles usam outras armas. Culpa, viajei. Esse pessoal aqui usa espada longa, eles não usam. Caio, eu excluo os coisas que eu usei, os scrolls? Pode excluir. Pode excluir. Pode excluir. Tá, deixa eu abrir minha ficha. Eu ainda tô com aquele problema no Roll20, cara. Eu não sei por que, velho. A melhor maneira é reiniciar o Roll20 pra resolver, mas... Ah, mas tipo, eu reinicio o PC e continuo? Ele não resolveu? Não resolveu ainda o problema? Você não consegue mudar de aba que tá acontecendo agora também? Eu acho que eu não conheço nada, Caio. Não, você não faz ideia de quem é essa Ordem. E é um celonete usando espada longas e escudo, andando pela cidade, marchando com um arcoólico. E eles fazem, tipo, esse caminho todo por aqui, né? Pra sair do Grimm's, né? Que é essa região aqui da cidade mais nobre. Andam pela cidade toda e vão até esse castelo aqui, ó. Esse castelo... Aqui. Castelo Quintargo. E entram no castelo. Ah, eu tô no... Ah, tá. Achei, achei, achei. Eles vão até aqui e entram nesse castelo. E as pessoas olham assim, meio impressionadas, assim, meio assustadas. Eles entram lá. Ok, eu vou... Pelo anel, vou mandar uma mensagem, pô. Pra... A Paladina lá. A Paladina Anjo. E se eu estou ciente disso. Então, você pega o seu anel, né? Tipo, evoca aquele Andilinho Guardião. Ele aparece pra você, o... Cássia. Ele chega pra você assim... Olá, nobre Tordec. O que deseja? Eu quero que você mande uma mensagem para a Paladina. Parece que temos convidados e desejados aqui na cidade. Queria saber se ela tem alguma informação sobre esses exércitos de Hell Knight, que usam espada longa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu tenho um desenho de um Cássia. Só um segundo. Cássia, Cássia, Cássia. Fala que eu não tenho um Cássia. Tenho, ó. Então... O Cássia olha pra baixo, assim, meio cabisbaixo pra você. Infelizmente, eu não posso entregar essa mensagem no nobre Tordec. Por quê? A gente tem a missionária e não vive mais. Hã? Ela está morta. Lol, mas o que aconteceu? Morreu, hein? Deixou de viver. Ela liderava um grupo de rebeldes numa cidade aqui de Keliax, assim como vocês fazem aqui. Mas o grupo, o lugar, a cidade dela era protegida por um varão em suas asseclas. E eles atacaram os rebeldes e massaram todos. Incluindo a Lência Bicenebis. Foi a galera do mal? Foi a galera do mal. Puta! Deve ter mandado uma mensagem antes. Olha, eu não posso falar que eu fiz nada porque a gente não chegou nessa parte ainda. Achei que já tinha feito. Ainda não é minha culpa. Cara, eles estão uma sessão atrás de fazer isso. No princípio. Pode ser que eles morram, claro. Mas eu estou esperando que... É só fazer o retcon. Então, né? Bom. Então, acho que você está dispensado. Obrigado, Vitor. Eu não esperava uma mensagem dessa. E ele desaparece. Bom, então, já que esse daí não funciona, vamos chamar o passarinho do Silver Ravens. Você vai mandar para aquele Corvo? Ele só vai para um, né? Só vai para um. É, eu mandei fazer uma jornada aí. Mas vai para todo mundo. Beleza. Então, para cada um de vocês aparece um Corvo do Silver Ravens com uma mensagem. Então, está lá agora no meio da sala de aula, vendo uma mapa. Você está dando a janela, assim, balançando os pezinhos, olhando para a janela. E um Corvo começa a cutucar, assim, falando. O senhor abre a janela para ele. Beleza. Ele entra assim. Dá o pezinho para você que tem a carta, né? O que a carta está dizendo? Eu pego. O que você disse na carta também, Vitor? Daqui eu não sei também. Parece que o Barzai está com... Chamou um grande exército para a região. Eu acabei de vê-los entrando pela parte da cidade, pela parte nobre da cidade. E são vários. E eles estão indo para onde? Aparentemente... Para a carta? Eu não sei, né? Mas, segundo o GM aí, foi... Segundo o GM. Segundo o Deus. Dá para você ver, porque essa parte da cidade é mais alta que lá, sabe? Então, dá para ver de boa. Você viu eles marchando aqui e tal. E eles foram até aqui, até esse castelo aqui. Castelo Quintargo. E entraram aqui. Eu não sei o que eles estão entrando. Vai ter que fazer um exército, algo bom não vai ser. Beleza. Será que eles ficaram sabendo da ponte? Esse é o reforço? Eu não tenho culpa de nada. Beleza. Enquanto isso, está lá a Ember fazendo seus itens mágicos. Chega o Curvo com a mensagem para você também, Ember. Peppa está lá. Eu não sei o que eu estou fazendo no momento. Eu quero rolar um... Uma... Um knowledge. Para saber que corre é essa. Beleza. Pode rolar. Knowledge Religion. Cara, essa Ordem de Hell Knights é a Ordem of the Hack. Eles são uma Ordem de Hell Knights que ficam sediadas em... Não é Egole. Desculpa. Em Westcrawl. Que é a antiga... Eu vou escrever tudo isso, assim, para mandar de volta para o Tordek. Tipo, Westcrawl era a antiga capital de Keliaks. Quando Keliaks ainda não era maligna. Aí depois que Keliaks era maligna, a capital mudou-se de Westcrawl para Egole. Eu acho que eu tenho um mapa de Keliaks aqui. Fica mais fácil eu mostrar isso para vocês lá. Se eu tiver ele ainda, né? Deixa eu ver aqui. Map, map, map. Todas eu não tenho. Bem, depois eu vejo se eu tenho ou não. E tipo, eles são de lá. E essa Ordem, eles são especializados, especificamente, em ajudar os Truni a reescreverem a história. Então, eles torturam pessoas para conseguirem inviter as coisas deles e reescreverem a história. Eles são especializados nisso, especificamente. Em combater a mentira, digamos assim. Instinto. Um pouco safado. Então, tá lá o Eluard e o Hogar trabalhando na cafeteria. Chega para vocês também. E o Peppa, não sei o que ela tá fazendo, Peppa. Eu tô procurando informação. De novo? No meu menino na cidade? Beleza. Então, se você tá em algum lugar na cidade, aí chega para você mais um Corvo. Beleza. Deixa eu dar isso para você, Peppa. Ok. E lembre-se que meu Corvo tá procurando babacas e água. Beleza. Você tá andando por aí, Peppa? Pelas partes mais pobres da cidade e tal. E você ouve um boato. Olha, ouvi dizer que tem outra vítima de assassinato na cidade. Ela foi encontrada perto da parede sul da Velha Quintargo. E ela foi esfaqueada da mesma forma que o professor Mangrove fazia com suas vítimas. De arrepiar, não? Eu vou... Então eu vou dar uma enxergada lá para ver se tem algum lugar. Olha, é nessa região aqui, ao sul da Velha Quintargo, né? E esse Capitão... Capitão não, desculpa. Esse professor Mangrove aí, ele basicamente é um serial killer conhecido da cidade. Era um professor da academia, né? E ele matava as pessoas e cortava elas de maneiras ritualísticas. Tá subindo boatos de que existem mais indícios acontecendo de assassinatos, assim, dele. Ok. Esse ritual todo mundo sabe do que é. Olha, era só o ritual de cortar a pessoa, não era nada específico, sabe? Ah, tá. Não, então... Era só um maluco maluco. Exato. Não, um maluco legal. Uma faca. Pegava uma faca e cortava, fazia uns símbolos no cara e tal. Ah, tá. Você vai fazer o quê? Eu vou dar uma enxergada lá ver se tem alguma informação, tipo, mais precisa. Olha, tudo que você ouve é que basicamente tá acontecendo... Alguns assassinatos desse cara, aconteceu um ou dois já, sabe? E o pessoal tá apavorado. E sempre no mesmo lugar? Naquela região, mas não necessariamente no mesmo lugar. Naquela região. Não, não. Sim, claro. Mas sempre na mesma região. Não vou informar a galera, ué, porque querendo ou não é... Aconteceu não só dois agora também, por enquanto, sabe? Ok. Aham. Perdido, mas tem sim, enquanto eu disseram. Então vou informar o pessoal, ué. Querendo ou não é mais um caos. Bem, o seu item ficou pronto, o Amber. Uhum. Beleza. Alguém, mas você quer fazer alguma coisa? Eu? Eu já comprei, já ouviu. Ah, já passei as minhas palavras. Ah, eu vou sair pra ver. Tentar ver onde eu vou fazer. Ah, Houston. Beleza. Então, você olha aqui, aquele exército enorme de Hell Knights. Provavelmente passou lá da faculdade. Provavelmente as pessoas não saíram pra ver, sabe? Eles passaram por aqui e tal. Chegaram até aqui e seguiram. Provavelmente os alunos saíram da ala pra ver, viu? Aquele exército enorme de Hell Knights passando. Vocês devem ter visto também, vocês devem ficar nessa região aí. E parou a cidade. Foi tipo, o momento da cidade nesse dia. Não é bom. Aí eu só viro e falo, Houston. Houston. Temos mais de 200 problemas ali. Beleza. I have no problem. Passa mais um dia. Esse dia não acontece nada demais. Um dia sem grandes digitações. Passa-se mais um dia. Mais um dia sem nenhuma grande digitação. São dois dias calmos, né? Nada demais. Você termina de fazer o item do Peppa agora. O item do Peppa. Estão prontos? Marca aí, Peppa. É só colocar mais dois de inteligência no MISC? Isso. Ok. Não, na verdade é em Hans. Ok. E tipo, no próximo dia, que é dia dois, dia Erastros. Um dia já com uma névoa encobrindo a cidade, difícil de enxergar e tal. Você tá andando por aí, Peppa? Quando, de repente, a sua gralha pousa no seu ombro. E ela te passa uma sensação de que está sendo observada, sabe? Sim. Eu consigo identificar de onde vem? Olha, a gralha olha pra trás, assim, sabe? Não sei se não tinha alguma coisa ali de trás. Uhum. Mas, tipo, parece complicado de observar por causa dessa névoa. Mas está sendo observado, sabe? Ok. Eu vou dar uma andada por aí e vou tentar levar pra algum beco. Tipo, vou deixar o cara me seguir. Vou tentar levar pra algum beco escuro no qual eu consiga ver melhor. Até por causa das minhas condições de observar essas coisas. Beleza. Rola um stealth pra mim, fazendo um favor? Claro. Não é muito grande, mas eu também quero ser visto. Então... Cadê? Espera aí que eu tenho que só achar. Achei. Beleza. Olha, você vai pro beco, mas aparentemente a pessoa que estava te seguindo não te segue mais. Hum. Talvez ela tenha notado. Então ela percebeu. É. Tenha notado o que você está tentando fazer, sabe? Aham. A gralha não sabe como é essa pessoa, né? A gralha não consegue te dizer como que ela é, basicamente. Como que é? Tá. Mas você pode perguntar em volta pras pessoas, né? Tipo, viu alguma pessoa diferente, estranha e tal. Tá. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar especificamente sobre um asiático. Beleza. Rola a diplomacia pra mim, por favor? Claro. Nossa senhora. Que hora ainda. Hã? Olha, você pergunta assim pra pessoas. Olha, você viu um asiático por aqui? Aí uma senhora fala. Eu vi uma moça com o olho puxado passando por aqui. Eu vi sim. Hum. Ok. Então, eu vou avisar, tipo, vou dar um aviso pro pessoal que realmente tem um asiático aqui. E que parece que tava me seguindo. Eu posso concluir que era o mesmo cara? Muito provável. Muito provável. Não tem tantos asiáticos aqui. Então, eu já vou avisar do pessoal que não é... Boa! Beleza. Então, tipo, passa uma semana inteira já, né? Desde que vocês tomaram o Óculos Fantasmagorion. E se reúne novamente o grupo do Silver Havens. Todos aí. Bem. E a Lara pergunta pra vocês. Então, o que temos de novidade, meus amigos? Que a gente tem o China seguindo a gente. Acho que esse que vai vender umas coisas pra nós. Zoeira. Eu comento que... Não, o que ficou sabendo disso foi Peppa, né? Eu comento do navio. Do cara. O flagelo de Pelial. Que o cara tá putão porque faz alguns dias que ele tá tracado e não consegue descer. E acho que a gente também não precisa falar que tem uma... Exato. Oi, que tem o quê? Desculpa. Morda de Hell Knights. Bem. Todo mundo fala sobre isso. É um assunto que o pessoal mais comenta no nosso café. O que eu falei. Acho que não precisa falar disso, mas... Alguém tem mais alguma informação interessante? Ah, do babaca da faca, mas eu acho que eu já falei. Ah, sim. Dos assinatos. Bem. Sim. Eu vou avisar da... Fala do China. O China eu falei já. Falei pra todo mundo. Falei que não é mais um boato apenas também. Que ele realmente tava me seguindo. Falei. Eu vou avisar o que a professora falou lá da... Das crianças. O China tá aparecendo? Hum... Muita coisa acontecendo nessa cidade estranha. Hum... Hum... Bem, a... Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Bem, como todos vocês sabem, desde semana passada, o nosso amigo Rexos não saiu do quarto dele. Estou começando a ficar preocupada com isso. Ah, bom. Hum... Seja a hora de tentar conversar com ele. Sim. Mais alguém tem mais alguma informação pra compartilhar? Não. Hum... Só que o meu spellbook não funciona inteirinho. Não posso. O meu também não. Demora pra atualizar. Manda rolar... Manda rolar... Recapular, né? Recapular. Bem, vamos lá as coisas de Silverhaven, então. Ah... Bem. Primeira coisa. O Rexos reduz em 1 a naturalidade de vocês, né? Por conta daquela habilidade que ele tem. Né? Então, reduz em 1 a naturalidade de vocês. Hum... Aí, por favor, alguém aí rola pra mim o Keep Phase. Pode rolar? Pode rolar. Beleza. Vocês passaram no suporte da Trickstrand, então vocês perderam 1 suporte só dessa vez. Muito bom. Então, foi pra 46. E o resto não acontece, o resto é de boa, o resto é tranquilo. Eu não sei se eu fico feliz ou triste pra ter tanto vermelho ali. Tá bom, né? Nesse caso... É que não faz diferença. É que não faz diferença. É que não faz diferença ali. Beleza. Quais ações vocês vão fazer esse turno? Suporte. Recrutar suporte. Slay. Deixa eu ver se vocês passaram de nível, peraí. Vocês ganharam suportes novos ali? Deixa eu ver aqui. Cadê? Silver Havens. Cara, a chance de dar evento agora vai estar no talo, hein? Essa notoriedade vai estar 23. Vocês ainda não chegaram em nível 6, eu acho. Chegaram em nível 6. Parabéns. O que a gente ganha? Vamos ver aqui. Os cheques melhoram. A gente ganha 750 GP em um gift. Então... Enquanto vocês estavam conversando, né? Ah, eu tenho outra novidade pra vocês, meus senhores. Aparentemente, a população na cidade ficou muito agradecida com o que foi feito recentemente na ponte. E mandaram algumas doações pra gente. Ela coloca 6 saquinhas de dinheiro entre vocês. Isso aqui é pra vocês. Então, cada um de vocês ganhou 750 GP. É isso, Rafael? Ganhou quanto? 750. 750 GP. Ah, eu falo também que eu e o Peppa tomamos você. Mas, só pra saber, qual que era o que a gente tem ganhado anteriormente que eu podia que eu tinha marcado? Experiência. Experiência. Ahn... Só uma pergunta. Nossa notoriedade tá meio alta, não tá? Tá caramba. É... A chance de evento agora vai ser no tal. Será que não é uma boa hora da gente começar o Credit Desinformation? Pra fazer a galera perder uns tempo? Acho que sim. Ou, pelo menos, um Laylow. Laylow. Ou... É, então. Laylow. Tipo... Pra fazer ou a galera perder um tempo, armar uma armadilha... Que isso aí é, sabe? Qual que... Diminui a notoriedade? Laylow. Se eu não me engano. Laylow. Diminui em quanto? Ahn... Deixa eu ver aqui. É, aumentou meu secrecy, viu? Agora eu sou mais inteligente. Tá. Vou mexer lá. Ahn... O que que você falou agora? Ahn... Ahn... É que ele tá com dúvida na pronúncia. É Lay mesmo. É que tá escrito Lay. De mentira. Ahn... Tá escrito Laylow. Mas é Laylow que pronuncia, se não me engano. Porque, tipo assim, deita abaixo, entendeu? Você fica meio... Não, pois é. Também achei que era Laylow, mas é... Não notável. Aí eu li Lay... Tá escrito errado. Ahn... Aí eu falei... Olha lá, ainda. Ok. Ahn... Você tem que atualizar os valores aí também, eu acho. Os valores eles são atualizados na minha ficha automaticamente. Eu saí de... Mas eu vou atualizar aqui, vai. Vamos lá. Na minha ficha tá tudo certinho. É... É que a gente não conhece só a ficha, né? Então... Vocês podem acessar. Vocês podem acessar. O Silver Havens. Basicamente. Não, mas muda aqui. Porque tipo, isso aqui é uma coisa visível, vai. Tá. Deixa eu ver quanto que tá o cheque de vocês. Deixa eu ver aqui. Ó... Aumentou o... O ônus que você tá dando, né? Vai pra mais 6. Mais 6. E o nível do file também sobe, sobe aqui na parte de recrutar. Tá 4. Beleza. Então... A notoriedade tá em 23. Então, ó. O loyalty tá 10. O secrecy está 11. E o secret tá 8. Cai, os valores aumentaram, tá? Cai, os valores aumentaram, tá? Não sei se já estou aí. O que valores aumentaram? Na replay master, mais 6. No nível 6... É... O focus de check aumenta... Não. Fica pra mais 4. Aliás, vai pra mais 5. E os secondary checks vão pra mais 2. Isso é minha conta faz sozinha. Não se preocupa. Ah, então... Mas aqui eu tenho... Isso é minha conta faz sozinha. Ok. Ahn... E... Mais... Tem mais. É só Israel? Quanto vocês podem fazer por turno? Duas só. Duas só? Não é 3? No próximo nível só. 3 porque tem o Peppa, né? Ele dá uma ação a mais. Da rebelião, só 2. Beleza. Beleza, hein? Ó... O... O... Ficar na moita, basicamente. Que é esse... Lay low, hein? Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, ó. Lay low. Embaixo de knowledge check. Ó... Você não faz nenhuma ação durante essa fase, mas você reduz a sua notoriedade por um número de pontos igual ao número de ações que vocês... Ah, igual ao número de teams da rebelião, basicamente. Vocês não fazem nada. Estão quietinhos, mas você reduz o número de times. Vocês têm 5 times no momento. Então cai de 23 pra 18. A gente pode repetir a ação? Não. Você não faz nenhuma ação nesse turno. A gente não faz nada. A gente fica de boa, velho. Fica bem de boa. E o spread, desinformation, como é que é? O que ele faz? Deixa eu ver. Eu também não sei. Spread... Só porque eu acabei de reparar e não querendo voltar, o lie também pode ser de deitar. Então... Mas é que você falou de mentir, aí eu confundi. É. Spread information... Tipo, to lie down. Spread information. Vou fazer um teste de security DC 20. E se passarem, eles usam de 6, basicamente. Reduzir em D6, a notoriedade de vocês. É uma porra. Pra cada 10 que passar, você adiciona mais um D6, basicamente. Se falar por 5 ou mais, você aumenta em um D6. Vai ser 20. É, DC 20. E que time que pode fazer isso? Tem que ser os... O único time que faz isso no momento, que vocês têm, é o Valdafete. É o Dragão Vinho. Não, mas eu acho que não. Porque, olha lá. Abilita spread, desinformation, mais 4 no teste, se tiver time. Não, mas ele dá. Ele permite fazer. Ele permite fazer. E aí, ele só vai rolar um DC 20 com mais 4? Não ganha mais nada? Como que é? Não, você rola um Security, basicamente. E se passarem, tá 11, basicamente. Esse é o Security. 11 mais 4. O Security tá 8. Não, o mais 4 é se tiver time. Vocês não tem nenhum time que faz isso ainda, entendeu? Aham, ok. É Security ou Secrecy? Putz, eu sei agora. Acho que é Secrecy. É Secrecy, é Secrecy. É Secrecy, tá 11. Eu não sei, viu, galera. Se vale a pena tentar. É, dozinho dá 6 e é uma ação só. Pode ser bom. Olha, tipo... Tudo bem, a gente tem que rolar quase uns 50% de chance aí, um 50-50. Mas ele não tá dando mais 4 no teste? Ele dá mais 4 se eles tiverem um time. Ele dá mais 4 se eles tiverem um time. Só no próximo nível a gente consegue um time extra ou não? Acabou. Ah, a gente pode gastar uma ação pra mudar o time do Rofogar pra um time que faz isso. Ué, a gente já não tinha um de cada time, porra. Ele não tinha pegado um de cada time? Não. Mas é que principalmente a diga é mais alto. Entendeu? Se tiver vocês a maioria, eles são níveis baixos ainda. Então a gente pode evoluir o nosso time. Ah, isso é uma coisa de pensar. Deixa eu ver. O que a gente tem que evoluir? Os Speeds Informations precisam ter um Agitator pra fazer. Cadê o... Agitator, é? O Agitator é o que vocês não têm, eu acho. Que é o nível mais alto de Advisors, basicamente. Muda o time do Rofogar pra esse, então. Quem é Advisor? Advisors é, Street Performance. Os caras mais, tipo... Sabe, uns lindinhos, coisas assim. E você falou que o time dele também, tipo, ele mantém as coisas que ele sabe antigamente. Ele mantém. Ele mantém. São Fiddle Fighters. O que vocês podem fazer pra isso é pagar pra eles virarem Humormongers. E depois pagar de novo pra eles virarem Agitators. Porque eles, tipo, são Tier 1 ainda, sabe? Tier 2. É, Street Performance. Pode ser? Não, mas Spread, Desinformation. Spread, Desinformation. Que a gente quer, né? É. Não, já dá pra fazer com Humormonger. Ah, já dá? Beleza. Já manda ele pra isso aí de uma vez e a gente pega um tipo de carinho. Custa 50GP. 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 Cada um paga do mundo. Eu achei que a gente tinha pelo, achei que na última coisa a gente tinha cada. Acho que esse não. O Caio, quanto que a gente ganhou de dinheiro trabalhando no bar aí? Pode rolar, pode rolar. Rola um voo de Professional. E rola metade, pega metade. Meu Deus. Meu Deus. É... Eu vou entrar, fecha lá. 18. Beleza, então, ganhou 9 GP de gorjeta dessa vez. Tá caindo 9 GP. Então, 109. Olha só. E aí, a minha loja ficou pronta? Ainda não. A próxima semana vai estar. A semana vai estar. A semana vai estar pronta já. E... É... Não quero nem... Adicionei também. Metade. Vixe! Rapaz! Trabalhou! Porra! Ganhou! 14 moedas, cara! Os Sari são chatos, mas pagam bem. Vai lá, você quer fazer com o Perform? Não sei, pode. Pode. Não, é o Professional Barman? Não sei. Só que não cai. Pode rolar com o Perform. Nossa! É o Professional Barman? 123. Ficou bom. Esse é o valor atual. Não. Então tá. Nossa, que estranho a sua caixinha, cara. É, eu também achei. O que você fez exatamente? Ah, eu sentei no canto lá, tô tocando alguma coisa no violino. Beleza. Olha, você ganhou umas moedinhas aí, mas... Só que a galera te achou bonito. Tem uma coisa importante, gente, que eu tô esquecendo desde a Primeira Aventura. Hum. Você pode influenciar isso. Os roles de Profession, etc., eles são influenciados pelo nível de prosperidade da cidade. Depende da cidade. Se a cidade estiver rica, mais dinheiro a galera anda pobre. Tipo no Brasil. É, pelo caos social que tá atualmente, acho que é ruim. A economia de Quintargo tá menos 1, por enquanto. Então vai mudar pouca coisa de vocês. Não mudou quase nada. Vocês conseguem mudar isso, viu gente? Vocês têm uma ação aí que é tentar alterar a cidade. Vocês podem mudar essas coisas, basicamente. Urban Influence? Acho que é. Urban Influence a gente precisa de Agitators, próprio. Que aí vai ser o próximo nível do... É, o próximo nível do Wolfgar. São os caras que conseguem manipular a cidade pra trabalhar pra vocês, sabe? Então vocês conseguem mudar essas coisas. Mas por enquanto não muda nada, não muda muita coisa. Um menos 1 só não vai ficar por menos 1 mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Só aumentou em 5 aqui. Beleza. Então, as ações de vocês. Quais serão? Bom, vai ser o upgrade no team do Wolfgar. Beleza. Que é o upgrade team que chama, né? Isso. E pedir pra dar o... Gasta 50 GP. Não ia o papar um negócio e depois pro outro? Não. Tem que papar um primeiro, que é 50, né? E depois pro outro, basicamente. Mas ele pega duas ações ou não? Não dá porque ele não pode fazer as duas ações nesse turno. Pode ser o upgrade uma vez por turno só. Não, mas nesse primeiro turno ele já consegue dar spread. Dá spread. Quando você dá o upgrade nele, ele fica disabled. Ele tá usando turno pra subir de nível, entendeu? Uhum. Então, vocês basicamente estão ensinando o Wolfgar, aquele bruto, e seus companheiros a espalhar a desinformação por aí. Adalmiguer. Adalmiguer. Ah, eu acho que ela... Eu que tô ensinando a ideia da minha personagem. Se der ruim, já sai na porrada. Eu acho que a Ladina deve estar ajudando nisso também. E tem um bardo com ele. Tem um bardo. Quem tá fazendo isso, na verdade, são pessoas que pertencem ao time deles. É a Mericiel. Cadê a Mericiel? Você é o nome do bardo, Fé? Olen, achei. Olen. Então, tipo, você tá ensinando eles a fazer isso, o gnomo. Beleza. Então, é essa elfa aqui, Ladina. Não foi muito com a sua cara, sabe? Mas ela aprende bem. E esse bardo aqui. Olen. Fica aí... Fica aí as nossas coisas. Então, eu tô pedindo direitinho o que a gente faz e tal. E vamos usar o... Melhor que a gente explode as habilidades dele pra espalhar o caos nos próximos dias. Beleza. Uma ação já foi. Faltam três. Suporte. Faltam 12. Suporte. Suporte. Sempre. Toção support... Beleza. Então, alguém, por favor, fala lá pra mim. Pode ser você yellow. Seu recruter agora? Suporte, 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 recruta, suporte. Aqui ó. �� de suporte. Custou 60 de gold, de caralho. É, é o nível de vocês. Nível? Ah, o nível da rebelião. A gente vai ter que colocar dinheiro na rebelião, viu gente? Ah, faz aproximação com o dinheiro. Tá com 18 de dinheiro na rebelião, basicamente. E vocês ganharam 14 suportes, foi pra... 60. 60, bastante, bastante. Ok, e última ação ganhar dinheiro? Isso. É bom, né? Beleza, alguém clica lá, earn gold. Pera, tem alguma outra ação que vocês prefiram fazer? No momento? Se for o caso, eu posso colocar dinheiro aí no treasure, do meu dinheiro. É, eu também, todo mundo pode. Não sei se precisa, tem alguma... Reduce danger, talvez? Se for o caso, reduz o danger pra vocês que estão em 20, eu acho. Aí se passar, acho que vai pra 10. Aí se fizer isso, reduz o tempo de encontro. Basicamente, encontro, coisas assim. Ah, a gente pode tentar rolar o spread desinformation. É, não, ele não pode. Porque o hopper é disabled, primo. Não, mas o Vendor Fack, só não pegar o voto. Não, mas o Vendor Fack, só não pegar o voto. Não, mas o Vendor Fack ainda. O Vendor Fack ainda não pode fazer. Só que se falhar... Ah, caralho. Falhar por 5. Falhar por 5. Vai ter que tirar, tipo, 4 ou 5 no lado. 4 ou menos. Ah, então. A nossa chance de, tipo, pelo menos não acontecer nada ainda é bastante coisa. Fala lá, fala lá. Fala lá. Não tô conseguindo clicar. Aonde? Desculpa, aonde? Um dragãozinho. Por mim, foi um dragãozinho. Ah, é que ele não tem coisa, eu não fiz pra ele ainda. Só clica no Super Havens, no símbolo principal, e rola um Secrecy. Passou. Passou. Mais um 106. Muito bom. Beleza, então rola um 106 aí. Vai lá, Dória. Boa. Boa, rapaz. Isso aí, Dória. Muito bom, isso aí. É, saiu ela com o Vendalfeck. Esspalhando uns guia por aí. Esse turno, basicamente, depois do rolo da ponte, o Rolfio achou que causou muita confusão. Ele tá achando que é melhor aprender um pouco de Kinex. Aí ficou ele, a Mericiel, o Len e a Amber aprendendo a como espalhar a informação melhor. Enquanto isso, o Vendalfeck foi causando aquela cidade, sabe? Prontou mil e uma. Tipo, atrapalhou uma gente. Um monte de confusão achando que tem um monte de trombadinha na cidade. E daí ninguém passa sem vocês, sabe? Basicamente. Deu um monte de problema na cidade e ninguém é expressando Silverhaven, no momento. Ah, cara. Eu adicionei isso. O cara tá falando que, na verdade, na ponte não foi Silverhaven, entendeu? Trombadinha. Exato. Trombadinha. Quanto que a gente coloca do nosso dinheiro na... A placa serviu pra alguma coisa? Peraí. A gente come de cada vez. Peraí. Rafael, o Mericiel? Coloca 20 GP de cada um no Thread. Não vai pesar tanto. Eu acho. 25 do Peppa. 25 do Peppa. Porque eu tô com 5 e eu gosto de coisas... É, eu também gosto de coisas redondas, então bota... Tá, 25 do Peppa. Pode pôr 25 meu também. 25 do Cristela. 40 do Gnomo. Bota 46 meu então aí, vai. 26 do Fael. Ricardo, Dora. Vamos contribuir pro Vaquinha. Vamos pagar o dízimo aí, vamos pagar o... É, senão vocês não vão comprar o espacinho de vocês no céu, hein? Beleza. Então, vocês deram isso aqui de dinheiro. Mais 18 que tinha ali, foi pra 148. Beleza. Depois disso quem falou foi o Peppa, né, Peppa? Não, eu queria saber exatamente isso. Quanto de dinheiro a gente ia doar. Tá, tá. Você? Costela? Nada demais. Beleza. Então, vamos fazer as ações de vocês aí. Agora é a parte divertida, né? Vamos voar os eventos. E aí? O dinheiro veio aqui mesmo? Desculpa. Pra manter a rebelião. É, por exemplo, recrutar supporters, gastou 60 de gold. Teve um outro, pra subir um nível do time, mais 50 de gold. Aí eles vão conseguir. Ele comprou umas roupas pros caras e coisas assim, pra eles conseguirem disfarçar isso, para a informação. Melhorar, né, muitos deles. Bem, rola pra mim aí, evento, Ricardo. Fica no Shiver Higgins. Não, Ricardo. Não, Ricardo, não. Evento fez. Esse é o nosso sentinela? Quase. Rapaz! Peraí. A última semana não teve evento, né, velho? Ah, é? Não. Rapaz! 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 Eu não sei se eu vou fazer isso aqui não, que rolou, viu? Rolou 100 no dado. Cacete, acabou o revelão. Se você faz um serviço, tem que fazer bem feito. Ou muito mal, ou muito bem. Se eu não me engano, 100 é a pior coisa que acontecia pra gente. Eu acho que 100 rola duas vezes, basicamente, e os dois acontecem alguma coisa assim. Porra, boa legal, velho. Olha aí, vamos ver o que vai, velho. Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é isso mesmo. Tô pegando a tabelinha aqui. Olha aí, cara. Não, cara, não. Pelo que você tinha falado, era uma coisa bem pior que isso. É a pior coisa possível. Desce a Inquisição, hein? Desce a Inquisição e Pintargo, cara. Nossa! Ó, o Truni e a Igreja de Asmodeus começaram a ficar um pouco irritados com a Rebelião. E, pela próxima semana, a Rebelião perderá o dobro dos suportes que foram indicados por qualquer perda. Então, acabou a campanha. Em adição, os bônus e penalidades aplicados pelos River Havens Basicamente o que aconteceu, não foi tão terrível assim, é só um turno. Ah! É que, tipo, você tem que rolar duas vezes um negócio pra dar merda. Que, basicamente, tem uma grande rola duas vezes. Ah, tá. Você tem que rolar duas vezes o mesmo negócio, cara, e dá merda. Porque daí foi permanente. O Krell e o Igreja de Asmodeus andando por aí, interrogando pessoas. Então, a cidade tá muito perigosa na próxima semana. Ó, o Arroga. Não arranja mais confusão na ponte, não, cara. É, a ponte também, cara. Parece que deu merda. Deu merda na ponte. Parece que a placa fez efeito. Você rolou o máximo, cara. Parabéns, tô impressionado. De verdade. É, pra cagar no jogo, você rola o máximo, né? Pra acertar os ataques, você não presta. Oh, tá acertando agora. Alguma coisa tem que rolar o máximo. É verdade, eu tava dando uma sentidão hoje, cara. Agora ele tá. Todo é que tá acertando os ataques agora. Então, cara, a cidade tá bem complicada nos próximos dias. Gente, nós vamos ficar mil dias essa semana, né? De não fazer nada. Não, a gente só tem um grupo zoando a cidade, espalhando desinformações e coisas do tipo. Mas fora isso, tá de boa. Isso foi nesse turno, nessa semana. Semana que vem ainda não precisa ser. Não, pra semana que vem a gente fica quieto. Beleza, vocês vão mudar a atitude de vocês, a cidade, por conta disso? Como assim? Vocês vão continuar trabalhando, indo nas escolas, ou tentar mudar alguma coisa? Vocês vão ficar mais quietinhos mesmo, ou continuar normal? Vão ficar quieta, né? Alguiano, fico de boa, me ficar meio desaparecido. Não, já chegou um exército de Hell Knight aqui, a Inquisição que mais falta. Fudeu. Não, né? Bem, uma coisa que eu recomendo é vocês não andarem sozinhos. Uma coisa que eu recomendo é não andem. Então, né? Quer andar? Anda aqui dentro. Não precisa sair. Não precisa ver o sol. Aqui serve o sol, serve pra nada. O que a gente vai fazer, então? Tá, cara. Não vai dar pra sair na rua. Tipo, a primeira pergunta que eles começaram a fazer, não vai ter bluff. Bluff, salve. O que eu vou fazer é dois scrolls. Bom, gente, a gente não quer arrumar aqui dentro as coisas? Dentro da base? Pronto. É, a semana perfeita pra arrumar as coisas. É, fazer itens ou isso aí? O que a gente vai fazer? Dar um jeito pra geral aqui dentro. Arrumar as coisas certinho, bonitinho. Alguém quer encomendar item pra Ember nesse tempo? Aproveita. Não, me falta... Me falta grana pra encomendar item. Ok. Beleza. Vocês vão continuar trabalhando? Os que trabalham fora? Basicamente o... Ah, eu e o Fael, acho que a gente trabalha no mesmo lugar, né? Sim, sim. Tipo, a gente tá lá. Isso me fica estranho. Ô, Caio. Oi. Dá mais cinco de gold pra rebelião aí. Esse dinheiro redondo aqui. Quer deixar redondo. Não, agora tá bem redondo, cara. Ô, Caio, eu posso doar um montão? Tipo, com a ajuda da minha avó? Não, é... Olha... Talvez. Talvez. É que ela, por enquanto, tá tentando não... Chamar muita coisa. Mas dá pra fazer sim. Ela não quer dizer que ela faz parte, que ela tá acompanhando. Lembra que vocês acabaram de receber 700 GP cada um de vocês? Aham. Será que o número dela? Olha só. É bastante dinheiro, cara. Não é qualquer um que vai conseguir. Mas, pra cá, nós estamos em cinco, né? Seis. Seis. Seis e sete, quarenta e dois, quatro mil, trezentos, quatro mil e quinhentos. Esse foi o dinheiro que ficou pra vocês, né? Quarto dinheiro, ela investiu em outras coisas e tal aí. Enfim, uma bela bolada, sabe? É, cara, o dinheiro assim não chega todo dia, não. Vai ter sido o salvo, provavelmente. Minha vó é uma linda mesmo. Beleza. Beleza. Então, os dois continuam trabalhando aqui. Ricardo, você vai continuar trabalhando lá no low card? Comente. Ah, eu vou, mas eu vou sem armadura. Vou sem armadura, sem te chamar a atenção. Beleza. Peppa e Amber, vamos enxergar os trâmites das lojas de vocês? Vamos. Beleza. Um do outro e Corvo procurando o chinês. Beleza. Dória, você vai nas aulas? Sim. Beleza. Então, não muda muita coisa, na verdade. Vocês são só mais cautelosos. Eu só não recomendo que vocês venham sozinhos. E aí, já tá? Minha loja já tá funcionando? Tá funcionando já. Iiii! Então, já estamos vendendo coisas lá. Então, próxima vez que eu vou lá, semana eu rolo. Cara, deixa eu ver se eu entendi. Ou eu ganho 81 de gold, ou eu ganho aqueles 3 de... Você faz um roll pra você ganhar capital. Ela produz capital magic ou capital GP, basicamente. Dinheiro mesmo, sabe? Aham. O problema é que o GP é ridículo, pra eu falar a verdade. Pelo que eu entendi, o magic vale muito mais, cara. Você ganha desconto pra fazer os tênis mágicos depois. Exato. Não, vale mais a pena a gente usar esse magic aí, que... Não dá pra fazer, tipo, half-half? Dá, dá sim. Dá sim. Mas é que não vale a pena, cara. Na verdade, é essa. Tá. E vocês, inclusive, podem gastar o tempo com vocês pra trabalhar na loja e amentar o encame dela, inclusive. Podem fazer isso, sabe? É. Não, eu já vou começar a fazer isso, até porque eu tenho que juntar uma grana aí, porque eu tô querendo fazer outra varinha de... Isso aí... É simplesmente, tipo, de graça, sabe? Sozinha. Os funcionários, elas geram. Tem pessoas trabalhando lá pra você. Se vocês trabalharem nela, vocês também melhoram isso aí. Isso aí, você espera muito, não? Eu não vi se vale a pena, mas melhora um pouquinho, sabe? Não. Nessa semana, provavelmente, vale a pena. Não tá fazendo nada, né? Bem... Bom, se alguém quiser que eu faça algum... Habilidade, um cinto da força, essas coisas assim... Já ficou pronto o item do Eluard, inclusive. Sim, na semana passada, porra. Eu queria, mas eu também tenho grana. Então... Meu gol de tal mesmo. Você pegou o dinheiro? Você pegou o dinheiro? Eu não peguei o dinheiro. É 3.834. Ponto 33. Pera, quanto que ganha? 3.834,3... 3.834.33. 33. É, então, agora eu tenho. Vou querer... Incrível como o dinheiro brota, né? Então, né? Certeza que você não quer doar isso aí? Lembra que vocês ganharam 750 a cada um também agora, viu, gente? Além... Então, esse 750 foi os únicos que eu tenho marcado. Tá, beleza.